Dando início ao nosso curso de métodos quantitativos aplicados, então, pessoal, hoje nós vamos falar, nosso tema inicial é uma revisãozinha, consolidação de estimação por intervalo de confiança, tá? Então, qual vai ser nosso plano de ataque aqui? Qual vai ser nosso plano de voo? A gente vai começar com uma revisão, o conceito de desvio padrão e curva normal padrão tem que estar claro para vocês, tá certo? Então, a gente vai começar por aí, vamos fazer essa revisão e depois a gente vai falar como que a gente constrói um intervalo de confiança. Nossa bibliografia, a gente está usando o livro do Anderson, Ciney e Williams, Estatística Aplicada, Administração e Economia, estou usando a segunda edição, uma edição mais antiga, pode usar uma edição mais atual, não tem problema, ou pode usar a primeira edição também, não tem problema, beleza? Então, fica aí nossa referência do curso. Para vocês saberem, um glossáriozinho aqui, as principais fórmulas que a gente vai utilizar na aula de hoje, aqui você pode consultar mais para frente, como se fosse um glossário, a gente tem tanta fórmula em matemática, como as fórmulas também em Excel, certo? Então, as principais fórmulas de hoje estão aí para vocês, tá? Tendo dúvida, vocês vão e voltam consultando aí. Então, vamos começar com a nossa revisão. Quem já teve aula comigo já viu essa historinha antes, mas vamos de novo, certo? Então, a gente está procurando maldade, a gente quer entrar numa festa universitária. Então, a gente vai numa rua e tem duas plaquinhas aí em frente de duas casas tendo festa. Festa, média de idade, 20 anos e festa. Na outra casa também está tendo festa, média de idade, também 20 anos. Então, parte de vocês aí entraria na primeira casa, na casa número 1, e parte de vocês entraria na casa número 2, procurando uma festinha universitária. Tá claro? Agora, vamos ver o que cada um vai encontrar em cada uma das casas. Tá aí, ó. A casa número 1 tem uma festinha infantil. Ó, que bonitinho. Você procurou maldade, encontrou brigadeiro e bolinho docinhos. Isso, certo? Agora, quem entrou na casa número 2, opa, aí se deu bem. Aí achou a festa universitária. Tá claro a galera lá tomando os mirinite, certo? Agora, vamos ver a composição. A média de idade está certa, hein? A plaquinha nas duas casas estão perfeitas, hein? Não mente a plaquinha. Olha só. A galerinha aqui da casa 1, verdade. Se você fizer uma média aqui, vai ter as criancinhas com 2, 3 anos e os pais com 35, 40 anos. Vai dar mais ou menos uma média de 20 anos. Aqui na festa universitária também. Vai ter a moçada com 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos. Na média, também vai estar 20 anos. As duas plaquinhas estão corretíssimas. Tá claro? Agora, vamos ver a composição. Quem são os participantes aí de cada festa? Olha só os participantes da festa infantil. Tem a Vitória, de 2 anos. Tem o Enzo, de 3 anos. Tem a Roberta, talvez seja a mãe da criançada, de 32 anos. Tem o Paulo, talvez seja o pai, de 35 anos. Tem o Igor, o priminho, amiguinho das crianças, de 4 anos. E tem a Roseli, de 44 anos. Então, temos 6 membros aqui, nessa festinha. Se eu somar tudo, eu vou chegar em 120, dividido por 6 membros, para achar a média. Eu tenho uma média de idade de 20 anos. Olha lá, a plaquinha não mente. Tá certo. E quem compõe a festa universitária? Tem a Bruna, de 21 anos. Desculpa, a Ana, de 21 anos. A Bruna, de 19. O Fred, de 22. O Ian, de 21. O Leo, de 18. E a Márcia, de 19. Também tem 6 elementos. Se eu somar todo mundo, também vou chegar em 120 anos. Dividido por 6, para achar a média. Fazer uma média de idade aqui, também 20 anos. Mesma média. Agora, se eu estivesse procurando uma festa universitária, em qual das casas eu estaria errando mais ao entrar? Com base na média, com base naquela plaquinha. Na casa 1 ou na casa 2? Obviamente, eu vou estar errando feio, rude, ao entrar na casa número 1. Estou procurando maldade, eu vou entrar na festa infantil. Já era, me lasquei. Por que eu me lasquei? Porque dá para ver aqui que tem muita variação, muita variabilidade aí nas observações em relação à média. A média está certa, mas eu errei feio aqui, porque a variabilidade de idade das pessoas é muito alta. Então, sempre cuidado com a média, está certo? Para vocês terem, vamos fazer uma anedota aqui, uma piadinha. Você pegar um cara, botar o pé do cara numa bacia de água fervendo, borbulhante, e botar a cabeça do cara num freezer, a média de temperatura dele vai dar 36 graus. Beleza, ele vai estar bem na média. Só que na prática ele vai estar muro. Está certo? Então, muito cuidado quando a gente toma a decisão pela média. Se eu tiver muita variação das observações aqui em relação à média, eu vou estar errando feio, que é esse o caso. Está claro? Então, vamos ver a variação de cada observação em relação à média. Olha só, a Vitória tem dois anos. Quão longe ela está da média de 20? 2 menos 20, menos 18 anos. O Enzo. Quão longe o Enzo está da média? 3 menos 20 anos, menos 17 anos. Quão longe a Roberta está da média? 32 menos 20 anos, 12 anos. Quão longe o Paulo está da média? 35 menos 20, 15 anos. Quão longe o Igor está da média? 4 menos 20, menos 16. E quão longe a Roseli está do valor central, aqui do valor médio? 44 menos 20, 24 anos. Certo? Beleza? Eu consigo fazer uma média desses desvios em relação à média aqui? O que vai acontecer se eu fizer uma média disso, hein, pessoal? E aí? E aí? O que vai acontecer se eu fazer uma média desses desvios para ver um valor global? Faz sentido, né? Poderia fazer uma média desse desvio aqui para ver o que ia rolar. Ia dar zero. Zero. Se eu somar esses desvios, eu vou chegar em uma soma zero. Dividido por seis elementos, zero dividido por seis, dá zero também. Por quê? Porque a média, pessoal, é um valor central. Vai ter observação que está aqui. Vai ter observação que está aqui embaixo. Os desvios positivos e negativos vão se anular. Óbvio. Certo? A mesma coisa vai acontecer para a festa universitária. Olha lá. Vou calcular os desvios. Se eu somar essa galera toda... Também vou chegar em zero. Os desvios positivos e negativos sempre vão se anular. Eles vão se cancelar mutuamente. Mesma coisa. Tem aqui o valor médio. Tem os desvios para cima, observações para cima e para baixo. Os desvios em relação à média vão ser anulados, dado que a média é um valor central de posição. Está claro? Visualmente, eu consigo saber que aqui tem muito mais desvio. Certo? Aqui tem muito menos desvio em relação à média. Muito menos variabilidade. Muito menos variação. Como que eu faço para ter uma média central do desvio, hein? Como que eu faria para tirar esses sinais aqui? Porque os sinais estão se cancelando. E aí? O que a gente poderia fazer? Para conseguir, de fato, fazer um desvio médio. E aí? O que vocês sugerem? Eu quero ter uma medida de variabilidade, de variação. Só que se eu fizer a soma ali, fizer uma média daquilo, eu não consigo ter visão nenhuma, porque os efeitos se anulam. O Kaique comentou o negócio certo. Se eu quero tirar o desvio aqui, o que eu poderia fazer? Ah, eu poderia tirar o sinal. Poderia ignorar o sinal e fazer em módulo as coisas. Poderia. Certo? Mas estatístico quer complicar a nossa vida. Então, outra forma de eu tirar esse sinal e ter uma noção central e global de desvio é levar esses termos ao quadrado. Certo? Porque menos com menos. Menos vezes menos dá mais. E é isso que eu vou fazer. Certo? Para tirar esses sinais, eu vou elevar esses desvios em relação à média ao quadrado. Está claro? Então, para resumir, é óbvio que a casa 1, a festa infantil, tem muito mais desvios. Certo? Está claro? Então, vamos elevar esses desvios ao quadrado. 18 ao quadrado, 3, 2, 4. Menos 17 ao quadrado, 2, 8, 9. Menos 12 ao quadrado, 1, 4, 4. Mais 15 ao quadrado, 2, 5, 5. Menos 16 ao quadrado, 256. Mais 24 ao quadrado, 576. Opa! Agora eu consigo somar e fazer uma média. Certo? Então, se eu somar esses valores, eu vou chegar em 1.814, dividido por 6 elementos para tirar a média, 302,33. E eu vou fazer a mesma coisa para a festinha universitária. 1 elevado ao quadrado dá 1. Menos 1 elevado ao quadrado também dá 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. 1 elevado ao quadrado dá 1. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Certo? Então, a soma vai dar 12 e a média vai dar 2. Olha só, agora eu consigo comparar as coisas. Certo? Agora, para mim, é evidente. Fica na cara. Nem preciso olhar dado por dado. Se eu olhar esse valor agregado aqui, essa variação, essa variância agregada, eu já consigo perceber que a festa infantil, a casa número 1, tem muito mais variabilidade, variação, muito mais desvio em relação à média do que a festa universitária. Esse indicador aqui é a nossa variância populacional. Certo? Como que a gente calculou ela? A gente fez o seguinte, para cada observação, para cada observação, a gente tirou a diferença em relação à média. Elevamos isso ao quadrado. somamos tudo e dividimos por N para tirar uma média desses desvios ao quadrado. Certo? Isso daqui a gente dá o nome de variância populacional. Sigma ao quadrado. Está claro? Isso é variância. Beleza? Então, a variância, para a gente, é uma medida de dispersão, variabilidade. Ela vai mostrar quão distante cada valor da nossa amostra, da nossa população, está distante do valor médio. Está claro? Vai medir o desvio em torno da média, mais ou menos, que cada observação vai ter ao quadrado. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Então, aquela variável, aquela população, aquela amostra que tiver a maior variância, é aquela que vai ter maior variabilidade. Tudo bem até aí? Agora, ponto de atenção. Ponto de atenção. A gente pode calcular a variância para uma população ou para uma amostra. geralmente, em contabilidade, em finanças, a gente trabalha com amostras. Está claro? Agora, olha só. Variância sigma ao quadrado da população. A amostra, a gente usa os algarismos convencionais nossos. S ao quadrado. Sigma ao quadrado. S ao quadrado. Beleza? A média da população, a gente denota com a letra mi, grega. Da amostra, quando a gente quer falar de amostra, o parâmetro médio é o x barra. Certo? Agora, note. Note que, pelo fato de eu trabalhar com uma amostra, se eu estiver trabalhando com... Opa, parece que está dividindo, né? Pronto. Isso aqui é a média amostral. E essa é a variância amostral. Agora, se eu estiver trabalhando com uma amostra, eu tenho que te penalizar. Eu tenho que te punir pelo fato de você não estar usando dados de toda uma população. E como que eu faço isso? Eu tenho que aumentar a sua variabilidade. Para fazer isso, ao invés de dividir os desvios ao quadrado por N, você vai dividir por N menos 1. Está claro? Beleza? A gente faz isso em estatística para tentar te punir mesmo, para fornecer uma estimativa sem tendenciaisidade da variância da população a partir da variância da amostra. Então, cuidado. Uma diferença sutil, mas tem diferença da variância da população para a variância da amostra. Então, variância da população sigma ao quadrado, cada observação menos mi ao quadrado dividido por N e a amostral S ao quadrado, a somatória dos desvios, né? Opa, faltou uma barra aqui. Elevado ao quadrado dividido por N menos 1. Certo? Fórmula da variância da população no Excel? var.p Fórmula da variação da amostra no Excel? var.a no Excel em português de amostra ou var.s de sample no Excel em inglês. Tudo bem até aqui? O que é variância? Alguma dúvida? Medida de dispersão. Certo? Agora, voltando aqui para o nosso slide, como que a gente interpreta esse valor, hein? Como que eu interpreto esse 300? Como que eu interpreto esses dois aqui? E aí? Eu consigo interpretar esses valores? Difícil, né? Difícil. O que quer dizer 300 de variância? O que quer dizer 2 de variância? Aqui não está tudo somado ao quadrado? O que eu posso fazer para melhorar essa minha qualidade de análise? Para trazer essa variância para a mesma unidade de medição dos meus dados? Para ter para conseguir, né? Ter alguma intuição alguma lógica para analisar os resultados. O que eu posso fazer? Se aqui está elevado ao quadrado eu posso tirar a raiz. Está claro? Para ter mais qualidade na minha análise. Para trazer essa variabilidade ou essa medida de variabilidade que está ao quadrado para a mesma base dos meus dados originais. Certo? Então, é o que eu vou fazer. Se eu tirar a raiz quadrada da variância para tentar deixar nessa mesma escala, nessa mesma base, raiz quadrada de 302 e 33, eu vou chegar em 17 e 39. Raiz quadrada de 2, 1 e 41. Está claro? E agora, como que eu interpreto esses dois números, hein? Como que eu interpreto esses dois números? E aí? Como que eu consigo interpretar esses dois resultados aí que a gente obteve? E aí, pessoal? Tirei o desvio padrão da variância, a variância sempre está ao quadrado, justamente para deixar na mesma base de comparação dos meus dados originais. Como que eu interpreto agora esses dados aí? Verdade, Guilherme! A raiz quadrada da variância é chamada de desvio padrão. Por que padrão? Porque ele está padronizado, de certa forma, numa escala igual à sua escala original. E desvio super criativo o nome. Quanto que estão desviando as coisas em relação à média. Mas como que a gente interpreta nesse caso, esses 17,39 e nesse caso, esses 1,41? O que quer dizer o erro absoluto médio, Pedro? Verdade. O que quer dizer isso que você escreveu em português? O desvio padrão à distância euclidiana no espaço é elevado a N. O que quer dizer isso em português? E aí? Eu entendi o que você quis dizer em estatísticas. Como que você traduz isso para português? Não, não é mesmo. O Pedro está certo. O desvio padrão, ele não vai ser uma medida precisa do desvio. Certo? Ele vai chegar quase lá por conta dessa questão de tirar e colocar a raiz. Ele está certo nisso. Mas como que eu interpreto, Pedro, esse 17,39? Você está certo na sua proposição e eu concordo. Mas como que a gente interpreta esse valor? É isso. Simplesmente assim. Certo? Simplesmente assim. Esse 17,39 quer dizer quanto mais ou menos, quanto na média cada observação aqui se afasta do valor central. Certo? Na média, a variação aqui de cada idade, mais ou menos, é uma aproximação, vai dar 17,39 anos. Se você pegar uma observação ao acaso aqui, é bem capaz que a variação disso em relação à média vai dar mais ou menos 17,39 anos. Mais ou menos. Certo? Então, aqui eu consigo comparar em relação aos meus dados originais. A mesma coisa na festa universitária. Na média, cada observação aqui está desviando do valor central, do valor médio, mais ou menos 1,41 anos. Certo? É óbvio que aqui eu tenho menos variação. É óbvio que aqui na casa 2 eu tenho menos risco de errar por tomar decisão em relação à média. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Aqui eu tenho maior erro se eu tomar decisão em relação à média. maior desvio padrão, maior variança e aqui eu tenho menor erro. Porque eu tenho menos variabilidade, menos desvio padrão, menos risco. Tá? Então, desvio padrão vai mostrar para a gente quanto, em média, as observações estão se afastando da média. Mais ou menos isso. tá claro? Então, desvio padrão também é uma medida de dispersão, também é uma medida de variabilidade, que também vai mostrar quão distante cada valor está distante da média. é a raiz quadrada da variância. Então, lembra, para a população, a gente fala assim, variância, sigma ao quadrado, desvio padrão, a raiz disso, sigma, certo? Média, mi. Para a amostra, a variância S ao quadrado, desvio padrão S, média, X bar. Tá claro? Tem que lembrar, se eu estou trabalhando com dados amostrais, eu tenho que dividir por N menos 1. tamanho da população, N maiúsculo, tamanho da amostra, N minúsculo. Para punir, certo? Tem que lembrar que a variância, as variáveis estão sendo elevadas ao quadrado. Desvio padrão, eu vou arrumar uma forma, dar um tapa aí, de tirar esse quadrado, para tentar aproximar o meu desvio médio da unidade original. Tá claro? Então, é mais fácil usar o desvio padrão para comprar ele em relação à média, está mais ou menos na mesma escala. Tudo bem? Então, como o Pedro disse, aquela variável, aquela amostra que tem maior desvio padrão, é que vai ter mais variabilidade. Tá? Quanto menor o desvio padrão, mais próximos valores estão em relação à média. Quanto maior for o desvio padrão, mais longe os valores estão em relação à média. tão desvio padrão para a finança, para a contabilidade, também é uma medida de erro. Também é uma medida de risco. Quanto que a gente pode estar errando por tomar uma decisão em relação à média. Lembra da plaquinha? Na primeira casa, eu vou estar errando muito. Alto desvio padrão. Na segunda casa, eu vou estar errando pouco. E aqui a fórmula, né? Desvio padrão da população é a raiz quadrada da variância. Desvio padrão da amostra, raiz quadrada da variância amostral. A fórmula do desvio padrão da população em português, desvipad.p, em inglês, stdev, standard deviation, ponto p de população, e da amostra, desvipad.a, por excel em português, ou stdev.s, de sample, no excel, em inglês. Beleza? Tranquilo? O que é desvio padrão? Dúvidas? Podemos seguir? Então, só para consolidar o conceito de vocês, o que é uma curva normal? Tá certo? Curva normal é uma distribuição de probabilidades que descreve vários fenômenos do nosso dia a dia. Tá? Por exemplo, peso e altura. Certo? O que acontece se eu tirar o peso de vocês? Variável sensível aí. O que vai acontecer? eu vou obter um peso médio. Então, na média aí, vou chutar aqui, hein? Na média aí, aqui eu vou colocar peso. Na média, vocês vão pesar 70 quilos. Na média, 70 quilos, 75 quilos. Certo? Vai ter uma pequena parte de vocês, uma frequência pequena de observações que vão ser bem, bem, bem magrinhos. Certo? Conforme a gente vai se aproximando de 70 quilos, vai aumentando a proporção de pessoas que têm mais ou menos 70 quilos. Certo? E também, quando a gente for mais pra frente aí no peso, também vai ter pouca gente que tem muito mais que 70 quilos. Então, a maior concentração tá perto do seu valor central, do seu valor médio. peso, altura, é assim. Retorno dos ativos é assim, vai ter um retorno médio, vai ter pouca concentração de dados nos extremos e os dados vão se concentrar ao redor em torno da média. Quanto mais você afasta a média, menos probabilidade de ocorrência você tem aquela observação. Tá certo? Isso é mais ou menos a representação de uma curva normal. Então, para fixar o conceito, a curva normal tem a forma de um sino. Tá claro? Beleza? Ela é simétrica em relação à média. O que quer dizer isso? A média é o valor central aqui, ó. E se ela é simétrica em relação à média, esse lado direito é espelhado ao lado esquerdo. É exatamente igual ao lado esquerdo. Tem uma simetria. A curva normal ela é unimodal. Ela só tem uma média. Tá? E o intervalo de valores de uma curva normal vai do menos infinito até o mais infinito. E por esse motivo, por pegar todo um espectro de observações, a área abaixo de uma curva normal é igual a 100%. Ela tem 100% diário. Se eu rachurar aqui, tudo que está embaixo da curva normal, eu tenho 100% das observações. Beleza? Obviamente, até a média, até o valor intermediário, por ser simétrico, a gente tem 50% das observações. Tá claro? E outros 50% depois da média. beleza? Agora, a curva normal padrão, ela é apresentada com uma média zero e um desvio padrão igual a 1. O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que transformar os meus dados em valores padronizados para conseguir de uma série de dados obter uma média igual a zero e um desvio padrão igual a 1. Então, a curva normal, como está expressa aqui, a média vai ser equivalente a zero num valor padronizado que a gente vai chamar de Z, Z-score. Certo? E como que eu vou representar numericamente isso? Eu venho para cá de acordo com o número de desvios padrões. Tá certo? Como que eu faço, então, para transformar meus valores em valores padronizados para que tenha média zero e desvio padrão simples? Deixa eu voltar aqui. Se eu pegar a minha observação, tirar a média e dividir pelo desvio padrão, eu estou padronizando meus valores. Tá claro? Olha só, a minha distribuição não tem que ter média zero? Se eu estou pegando uma observação que é igual à média, esse meu zzinho vai ser zero. Vou estar aqui, no valor central. Se eu estou pegando uma observação que está a um desvio padrão da média, ou seja, essa minha observação aqui é igual a um desvio padrão da média, qual vai ser meu z-score? Um. Olha só. Desvio padrão menos x-i que é igual ao desvio padrão menos x-bar dividido pelo desvio padrão, isso daqui vai ser igual a 1. Tá claro? Então, o que que indica esse valor padronizado? Esse valor padronizado, ele vai indicar quantos desvios padrão está distante da média. Tá claro? Então, olha só, ela expressa assim a curva normal padrão. Beleza? E, estatisticamente, eu posso afirmar que, numa curva normal padrão, se eu afasto meus dados um desvio padrão da média, eu posso falar que 68,26% das observações vão estar contidas entre um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo da média. Certo? Se eu quero pegar uma distância de dois desvios padrões aqui em relação à média, tudo bem? eu vou compreender nesse espectro aqui 95,44% das observações. Beleza? Agora, se eu quero pegar três desvios padrões em referente à média, três desvios padrões para cá e três desvios padrões para cá, mais três desvios padrões e menos três desvios padrões, eu vou pegar quase todo mundo, 99,74% das observações. Beleza? Então, 99,74% das observações estão distantes, três desvios padrões para baixo da média, se eu tenho uma distribuição normal padrão e três desvios padrões acima da média. Está claro? Tudo bem? O que é esse zzinho? Ele vai ser importante para a gente. Alguma dúvida o que é esse zzinho? Beleza? Então, novamente, zzinho, número de desvios que a observação que a gente está olhando está afastada da média. É um valor padrão, é um valor padronizado. Se ele está perto da média, ele vai ter um valor de zero ou próximo de zero. Se ele está muito longe da média, ele vai ter um valor mais alto em módulo, certo? e aí é dado em razão do desvio padrão. Quantos desvio padrões está acima ou abaixo da média a sua observação? Então, olha só, cada zzinho, cada valor padrão está associado a uma probabilidade de ocorrência. Está claro? Olha só um exemplinho bem simples para a gente. Aqui eu tenho uma curva normal padrão de média zero e eu tenho um zzinho que está afastado 1,75 desvio padrão da média. É isso que é dizer esse z aqui, é assim que eu interpreto. Está claro? Tem uma probabilidade acumulada dele acontecer. De zero probabilidade aqui até esse ponto, eu estou englobando 96% dos dados. Está claro? Daqui para cá vai sobrar mais ou menos 4% das observações. Então, nessa minha distribuição normal, se eu quero pegar dados até 1,75 desvios padrões da minha média, eu vou estar englobando 76% das observações. Professor, como que eu chego nesse percentual aqui? Uma maneira simples para a gente, sem muitas delongas, ou a gente consegue utilizar as fórmulas no Excel, já vamos ver elas, certo? Para achar essa probabilidade associada a um zzinho, ou a gente consegue olhar na tabelinha. Essa tabelinha que eu coloquei para vocês, ela vai falar para a gente, uma vez que você tem um determinado z, ela vai falar para a gente qual é a probabilidade acumulada de você chegar de zero até esse pontinho z. Então, lá o nosso z era de 1,75, 1,75 está aqui, entre acumulada e você chegar nesse ponto é de mais ou menos 96%. Está claro? Beleza? Como que a gente consegue achar essa probabilidade com essa formulinha no Excel? Vamos lá para o Excel só para vocês verem o que eu estou falando. Deixa eu compartilhar. então tem o meu Excel aqui então vou colocar as fórmulas em português e inglês aqui. Então tem a fórmula em português e se eu quero a probabilidade de ocorrência associada a um determinado z você pode usar as fórmulas então vou usar a fórmula em inglês norm s dist distribuição normal padrão eu vou colocar o meu z 1,75 e vou falar que isso aqui é cumulativo 1,1 dá um enter aí a gente vai chegar os 95 99 96 95 99 para ser mais preciso tá claro beleza tudo bem até aí como que a gente interpreta alguma dúvida em relação ao normal beleza então vamos voltar ao slide então vamos lá olha só cuidado isso daqui é um alerta para todo mundo que vai fazer TCC que está fazendo análise de dados de dados financeiros principalmente de ações cuidado hein cuidado apenas os retornos tem uma distribuição normal certo se for pegar os retornos de um determinado ativo financeiro por exemplo variação de preço de ação as variações os retornos tem uma distribuição normal parece um sino isso daqui você vai ter um retorno médio tá claro retorno médio aí e você vai ter a maior parte dos dados se concentrando ao redor da média os extremos pouca pouca frequência cuidado preço cotação não tem uma distribuição normal peguei o exemplo do Ibovespa aqui peguei dados do Ibovespa diários desde janeiro primeiro de janeiro 95 até 31 de julho 2020 e fiz os histogramas aqui distribuição de frequências então dá pra ver que aqui eu tenho uma curva normal ou algo próximo disso aqui não então nunca trabalhem com cotações a gente trabalha relativizando os valores com retorno tá e se você quer deixar as coisas ainda mais aproximadas de uma normal os retornos logarítmicos aproximam ainda mais os seus dados de uma normal então tem duas formas de a gente expressar retorno a gente pode expressar o retorno de uma forma discreta ou percentual como valor final sobre valor inicial menos 1 ou de uma forma contínua de uma forma logarítmica como que a gente faz isso logaritmo natural valor final sobre valor inicial ou logaritmo de 1 mais a variação percentual está claro porque um dos motivos que o retorno logaritmo retorno contínuo se aproxima mais de uma normal pelo fato dessa dos retornos logaritmos terem a propriedade de variar de menos infinito até o mais infinito ele só avisa mais a curva os retornos percentuais não o mínimo aqui não parte do menos infinito parte de menos 100% você não consegue ter menos que 100% de retorno tá porque você zerou sua posição tá claro tudo bem só um para quem for trabalhar com isso lembre-se de trabalhar com com retornos cuidado um exemplo do Ibovespa então peguei dados do Ibovespa e a média do Ibovespa diário nessa minha seleção de dados dados reais a média foi de 0,0726 ao dia e o desvio padrão dos retornos diários 2,1238 tá claro se isso daqui segue uma distribuição normal 68,26% das observações estão contidas até um desvio padrão 95,44% das observações vão estar contidas em até 2 dígios padrões e quase todo mundo 99,74% das observações vão estar entre 3 dígios padrões em relação a média então o que eu fiz aqui só para ilustrar para vocês eu peguei a minha média como valor central tá aqui certo 0,0726 meu valor central certo e eu consigo falar se isso daqui seguiu uma distribuição normal que 99,74% das observações estão distantes a mais 3 dígios padrões daqui e a menos 3 dígios padrões daqui tá certo qual que é o meu desvio padrão desvio padrão dessa seleção de dados 2,1238% menos aqui multiplica por 3 aqui menos menos 3 vezes 2 1 2 3 8 você consegue chegar ou conseguiria afirmar com base uma curva normal que quase a totalidade das observações que eu coletei aqui no Ibovespa deveriam estar entre menos 2,989% certo até mais 6,444% tá tem o valor médio e com 99% de confiança quase 100% de confiança eu consigo afirmar que o retorno diário do meu do Ibovespa vai estar entre 6,3 negativo e 6,4 positivo no dia então a chance de dar circuit breaker né menos 10% tá por aqui nesse intervalo que eu não tô considerando é menos de 1% tá claro se eu pegar um dia ao acaso em 99,74% das ocasiões eu vou pegar um dado que tá entre esse intervalo a minha margem de erro aqui é de 0,26% tá tudo bem o que não quer dizer nada esse intervalo também que ele é gigantesco né certo é óbvio que quase a totalidade dos das minhas observações vai estar entre esse intervalo é raríssimo você ver o Ibovespa fechar no dia com uma alta maior que isso ou fechar com uma baixa maior que isso mas pode acontecer deu pra entender tranquilo ou não tranquilo podemos seguir certo então o Pedro fez uma colaboração aí um vídeo sobre distribuição gaussiana ou normal tá aí pra vocês quem tiver interesse manda ver certo agora com base nesses dados que eu coletei com base nesses dados que eu coletei qual a probabilidade do Ibovespa fechar no negativo em um dia e aí como que eu poderia fazer isso olha só trabalhar com a nossa normal eu tenho meu valor central aqui a minha média que é 0 a probabilidade acumulada até a minha média até o meu valor central é de 50% e meu valor central ele é positivo tá claro certo então pra dar negativo eu vou ter com certeza uma probabilidade inferior a 50% certo se aqui o 0,0726 tá bem no centro o 0 tá um pouquinho pra esquerda ele tá aqui eu preciso descobrir a posição dele na minha curva normal como que eu descubro a posição do meu 0 na minha curva normal eu tenho que padronizar o meu 0 tá certo qual a posição dele qual que é o valor dele padronizado eu sei que a média é 0 qual que é o valor do 0 padronizado vamos ver o Z eu sei que padronizado ele é a observação menos a média dividido pelo desvio padrão portanto se a minha observação é 0 vou tirar da média 0,0726 e vou dividir pelo desvio padrão 2,1238 pra achar um valor padronizado de menos 0,0342 ou seja o 0 nessa minha série de dados ele tá afastado da média menos ou seja tá pra esquerda menos 0,03342 ele tá pertinho do 0 aqui tudo bem? uma vez que eu tenho esse valor padrão eu quero encontrar a probabilidade acumulada dele ocorrer certo? como que a gente faz isso? através da formulinha que a gente acabou de falar tudo bem? beleza? ou a gente consegue utilizar outras fórmulas também no Excel ok? distribuição normal eu vou colocar nessa minha forma meu limite minha observação então meu limite que eu quero é 0 eu vou colocar a minha média 0,0726 eu vou colocar meu desvio padrão 2,1238 e vou achar a probabilidade acumulada desse valor padronizado ocorrer com base nesses meus parâmetros se a gente fizer isso no Excel a gente vai chegar que a probabilidade de ocorrer um valor negativo diário no Ibovespa é de 48,64% ele pode dar qualquer valor aqui vai estar no negativo probabilidade disso acontecer acumulada 48,64% de ocorrência está claro? só para confirmar para vocês vamos para o Excel vou colocar esses parâmetros aqui então vou colocar as fórmulas em português e inglês deixa eu colocar aqui uma leve travada pronto vou colocar as fórmulas aqui tá certo? então meu Excel está em inglês eu vou utilizar esse norme dist aqui norme.dist eu vou colocar meu limite meu limite é zero a minha média lá na minha série de dados 0,07 vixi nem me lembro deixa eu ver aqui 0,7 2,6 meu desvio padrão 2,12 38% desvio padrão dos retornos diários e vou querer a probabilidade acumulada até esse ponto então você põe ponto em vírgula um cumulativo pronto a probabilidade de ocorrência de um valor negativo com base nesses parâmetros é de 48,64% certo? tem mais uma probabilidade ligeiramente maior de o Ibovespa no dia no dia fechar positivo do que negativo historicamente falando tá claro? se você pegar dados dados semanais essa probabilidade até diminui dados mensais vai diminuir ainda mais tá claro? então de acordo com a forma que você captura os dados o seu resultado pode mudar beleza? então vamos voltar ao slide então olha só se eu tenho um alto desvio padrão eu vou ter uma curva mais dispersa tá certo? se a minha amostra tem um alto desvio padrão vou ter uma curva mais dispersa vou ter mais risco meus dados estão se afastando mais da média tá? se eu tenho uma amostra com menor desvio padrão eu tenho uma curva mais achatadinha meus dados estão mais próximos aqui obviamente aqui a gente vai ter um menor risco com menos desvio padrão aqui eu vou ter um maior risco de tomar decisão em relação ao meu valor central a minha média tá claro? então números mágicos aí pra gente né? se eu quero estabelecer um intervalo de confiança e a minha distribuição segue uma distribuição normal ou se aproxima de uma distribuição normal o que eu tenho que definir? eu tenho que definir a minha confiança nos números tá certo? tudo bem? se eu quero englobar no meu intervalo de confiança 90% das observações isso a gente dá o nome de grau de confiança certo? eu vou ter um valor aqui padrão um zezinho associado a essa posição tá claro? eu vou ter um zezinho também associado a essa posição tá? se eu quero 90% de confiança o que eu estou fazendo, hein? o que eu estou fazendo aqui? tem minha média que é zero eu estou deixando de fora uma significância ou uma margem de erro de 10% tá claro? que fica dividido metade por esse rabinho e metade pelo outro rabinho tá? então 90% aí vão ser os valores centrais que vão girar em torno da média e fica de fora o grau de significância 10% dividido nas duas rabetinhas da curva normal tudo bem? qual é a probabilidade acumulada até esse ponto? a probabilidade acumulada até esse ponto é de 5% e qual que é a probabilidade acumulada até esse segundo ponto? olha só se eu tenho um grau de confiança de 90% a probabilidade acumulada até esse segundo ponto é de 95% então qual que é o zezinho qual que é o zezinho que deixa de fora esse 5% de probabilidade ou que a probabilidade acumulada de chegar até esse z é de 95% se você buscar na tabelinha ou no excel você vai chegar num z de 1,645 então se você pegar um desvio padrão vírgula 645 pra cá e um desvio padrão vírgula 645 pra cá você vai estar englobando 90% dos dados tá claro? deixando 5 de fora aqui e 5 de fora aqui por ser simétrica curva normal esse zezinho em módulo é igual a esse zezinho negativo tá claro? e se eu quiser mais confiança menos margem de erro você pode aumentar seu grau de confiança aumentar o seu intervalo olha só com 95% de confiança certo? você vai deixar uma significância de 5 tá? você vai deixar 5% pra dividir nas rabetas então vai ficar 2,5% aqui no rabinho da esquerda e 2,5% no rabinho à direita pra somar 5 de significância certo? pra no meio ficar 95 qual que é o zezinho que me gera uma probabilidade acumulada de 97,5% por que que 97,5%? 100% menos esses 2,5% aqui que tá de fora certo? qual que é o zezinho associado a essa probabilidade acumulada? opa tá aqui ó 1,960 então numa curva normal se eu tenho uma confiança de 95% se eu tenho a minha média aqui se eu pegar quase 2 desvios padrões né 1,960 pra cá desvios padrões e 1,960 desvios padrões pra cá eu vou estar englobando 95% das observações tá claro? você pode ser ainda mais xarope 99% de confiança opa mesma lógica então se você quer 99% de confiança seu grau de significância vai ser de 1% como se fosse sua margem de erro tá claro? então você vai deixar 1% pras rabetas então divide por 2 aí porque a curva é simétrica então vai ficar 0,5% aqui na rabeta da esquerda e 0,5% na rabeta da direita vai ter um zzinho associado a essa probabilidade aqui ó qual é o zzinho associado a essa probabilidade acumulada de dar 99,5% das observações esse zzinho 2,576 o que que isso quer dizer? se eu pegar minha média e colocar 2,576 desvios padrões para a direita e menos 2,576 desvios padrões para a esquerda você vai englobar 99% das observações com 99% de confiança se você extrair algum dado aí na na sua amostra ele vai cair nesse intervalo aqui tá claro? tudo bem? beleza? até aí? agora não pode confundir grau de confiança com grau de significância o que que é o grau de confiança por exemplo 95% é quanto geralmente você está acertando é a sua chance de acerto para ser bem chucro na explicação então se a gente construir 100 intervalos baseado em diversas amostras iguais em 95% das vezes um determinado parâmetro iria cair dentro daquele intervalo certo? o que que é o grau de significância que é o nosso alfa aqui o alfa grau de significância é a sua chance de erro é o oposto é o inverso o menos grau de significância tá claro? se eu tenho um grau de confiança de 95% meu grau de significância meu alfa vai ser de 5 é minha chance de erro se eu construir 100 intervalos ou N intervalos baseado em diversas amostras é de se esperar que eu erre em 5% deles em 5% desses intervalos que eu construí o meu parâmetro de estudo não vai estar englobado naquele intervalo específico tá? não confundam então para consolidar para resumir os números mágicos se eu tenho um grau de confiança de 90% eu vou ter uma significância um alfa de 10 minha chance de erro tá claro? tudo bem? então vou ter 10% para dividir nas rabetas vai ficar 5% em cada uma porque a curva é simétrica a probabilidade acumulada de eu chegar em 95% vai ser de 1,645 esse é o nosso Z se eu tenho um grau de confiança de 95% numa curva normal minha significância vai ser de 5% minha chance de erro então vou deixar para distribuir na rabeta 2,5 para cada rabinho a probabilidade acumulada o Z o valor padrão associado aquela probabilidade acumulada de chegar em 97,5% é 1,960 aqui estão todas as fórmulas em Excel que dá para a gente usar se eu quero um maior grau de confiança 99% eu vou deixar 1% de significância minha chance de erro tá? então vou deixar 0,5% para cada rabinho porque é simétrico bicaudal então minha probabilidade desculpa o valor padronizado associado à probabilidade acumulada 99,5% é 2,575 de desvio padrões 5,7,5 de desvio padrões isso aí tá claro? então alguns números mágicos aí dá normal para a gente professor para fazer análise de dados o que a gente considera geralmente como um grau de confiança aceitável 95 ou 99 posso usar 90? pode você está sendo mais mais frouxo na sua exigência tá claro? em geral 95 ou 99 não tem problema em usar 90 mas você está dando está sendo mais liberal assim está sendo mais permissivo na sua análise menos que 90 a gente não usa tá certo? a gente fala que alguma coisa tem consistência estatística a partir de 90 beleza? tranquilo até aí? tudo bem? alguma dúvida sobre variância desvio padrão e curva normal deu para ter uma boa intuição como que a gente vai usar essas coisas esses conceitos ou não? beleza? podemos avançar? então vamos lá o que a gente vai fazer a partir de agora então? vai começar a brincadeira certo? a gente vai começar a fazer inferência estatística acerca de uma população tá certo? nosso objetivo aqui é tentar produzir afirmações conclusões sobre as características de uma determinada população a partir de uma amostra certo? então o que acontece? a gente tem uma população que tem algumas características variância média pode ter uma proporção dessa população eu vou extrair uma amostra de um determinado tamanho tá? e essa amostra vai ter seus parâmetros também uma variância uma média pode ter uma proporção a minha missão aqui é a partir desses dados amostrais tecer conclusões afirmações sobre as características da população tá certo? é isso que a gente vai fazer beleza? e é extremamente arriscado é extremamente arriscado eu pegar um valor amostral exato pontual e falar que aquele valor representa uma população inteira por exemplo se eu fizer isso nas minhas festinhas lá eu vou errar feio na casa número 1 se eu pegar um valor amostral e utilizar isso para representar a população eu vou errar feio falar que a média de idade ali de fato é 20 anos não posso fazer isso o ideal é o apresentar essa informação na forma de um intervalo um intervalo de confiança então eu tenho que considerar que eu tenho uma margem de erro nesse meu valor pontual observado tá claro? igual em pesquisa a gente está em eleição mesma coisa ah candidato tal tem x por cento de intenção de voto pô mas tem margem de erro então pode ser um pouquinho para mais um pouquinho para menos certo? é assim que a gente tem que fazer é muito agressivo não é recomendado eu afirmar algo sobre uma população com base em um valor específico tá? e aqui a gente vai fazer um intervalo de confiança para média a gente vai tentar afirmar alguma coisa sobre a população a partir de uma média amostral tá? então o que a gente vai construir aqui a partir de uma média a gente vai construir justamente esse intervalo de confiança considerando uma margem de erro para cima e uma margem de erro para baixo a gente vai oferecer um valor máximo e um valor mínimo com base num grau de confiança num nível de confiança tá? a nossa finalidade nossa missão é fornecer informações sobre quão próximo esse nosso estimador produzido na amostra é da população beleza? um exemplo simples aqui o salário médio das mulheres dos Estados Unidos ah, estou chutando um valor, hein? estou chutando um valor é de 60 mil dólares por ano certo? então foi feita uma estatística e o estatístico falou o seguinte com 95% de confiança de chance o salário anual da população de mulheres nos Estados Unidos ele vai ser de fato ter uma média de 60 mil dólares por ano mas tem margem de erro de 2 mil dólares para cima ou para baixo então meu intervalo de confiança dos salários das mulheres norte-americanas em um determinado ano vai ser a média menos a margem de erro 58 mil reais e pode chegar num valor máximo com 95% de confiança de 62 mil dólares no caso, né? tá claro? então é esse nosso objetivo a partir de agora construir esse intervalo aí de confiança beleza? tudo bem? então dando sequência antes de ir para o intervalo vamos entender esse troço aqui olha só a gente tem uma população que tem determinados parâmetros aí tem uma média populacional e tem uma variância populacional dessa população pessoal se é uma população grande bem grande eu consigo extrair várias amostras muitas amostras várias amostras aleatórias simples aí de n elementos por exemplo tá claro? com possibilidade de reposição vixe o número de combinações que eu tenho para fazer amostras de n a n elementos tende ao infinito tá claro? então só para ilustrar o que a gente vai fazer aqui o que é feito na verdade né? então dessa população poderia fazer por exemplo uma amostra 1 composta por 7 elementos dessa população essa minha amostra ela teria uma média específica dela eu poderia fazer outra amostra recombinando meus elementos com reposição chegaria numa amostra 2 por exemplo aleatória também com 7 elementos ela teria outra média aqui poderia fazer outra amostra aleatória 3 com outros 7 elementos vai ter outra média amostral posso fazer n amostras aleatórias tendendo ao infinito várias combinações possíveis cada uma vai ter uma determinada média amostral a pergunta é a seguinte será que essas médias amostrais que a gente vai trabalhar com amostra elas seguem alguma distribuição de probabilidade e a resposta é sim quando a gente tem uma população muito grande e as combinações de elementos tendem ao infinito que geralmente é o caso essa distribuição das médias amostrais ela vai se aproximar de uma distribuição normal com média mi média da população e com variância igual a variância da população dividido pelo número de elementos da amostra tá certo? professor não acredito a gente já vai provar isso mas olha só a parte da média faz algum sentido porque aqui eu vou fazer todas as combinações possíveis se eu tirar a média das médias de todas as amostras possíveis que eu posso formar é de se esperar que a média das médias seja igual a média do total certo? eu estou fazendo a mesma coisa pela propriedade distributiva tá? o que não é tão intuitivo é saber que o desvio padrão dessas médias amostrais desculpa a variância dessas médias amostrais vai ser igual a variância da população dividido pelo número de elementos da amostra vamos mostrar isso com esse exemplo vou provar pra vocês que o teorema do limite central faz sentido tá certo? então pra simplificar nossa vida eu não peguei uma população muito grande e eu não vou pegar uma amostra muito grande dessa população certo? pequenininho é só pra provar pra vocês a intuição então a minha população tem 5 pessoas certo? tem essa pessoa aqui que pesa 50 quilos tem essa pessoa aqui que pesa 60 quilos tem essa pessoa que pesa 70 quilos essa outra pessoinha pesa 70 quilos e essa última pessoa pesa 80 quilos então eu posso formar 25 combinações ou 25 amostras aleatórias simples de dois indivíduos considerando as combinações desses cinco elementos possíveis com reposição com repetição tomada as dois a dores tá claro? então posso combinar o indivíduo 1 com o indivíduo 1 posso combinar o indivíduo 1 com o indivíduo 2 o indivíduo 1 com o indivíduo 3 o indivíduo 1 com o indivíduo 4 o indivíduo 1 com o indivíduo 5 posso combinar o indivíduo 2 com o indivíduo 1 indivíduo 2 com 2 e assim sucessivamente certo? 2 a 2 eu vou chegar em 5 vezes 5 igual a 25 tá claro? 25 combinações diferentes de uma amostra de dois elementos. Está claro? O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a média a média amostral dos pesos da galera. Então, para facilitar e para vocês acreditarem em mim, eu deixei para vocês um Excel. Esse Excel está lá na plataforma. Eu vou abrir ele aqui para fazer com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o Excel aqui. O arquivo chama Teorema do Limite Central. Está disponível já. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Então, eu tenho meus indivíduos. Deixa eu apagar aqui a média. Eu tenho meus indivíduos, os cinco indivíduos aí da minha amostra. Certo? Já discutimos sobre isso. Aqui estão... Desculpa, da minha população. Aqui eu estou formando... Opa! Aqui eu estou formando minhas amostras. Tudo bem? Combinando todas as combinações possíveis de amostras que eu posso fazer com repetição. E aqui eu vou calcular a média de peso do indivíduo 1 combinado com o indivíduo 1. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um indivíduo número 1. Vou travar a coluna que eu vou arrastar. Ponto e vírgula. Quero procurar o peso do indivíduo 1 nessa base de dados. Vou travar a base de dados. Vou botar cifrão aí que eu vou arrastar a fórmula. Então, o que o Velocap vai fazer? Ele vai procurar aqui o indivíduo 1 e vai encontrar... Ele vai parar. Falou, opa! Achei! Qual coluna que eu pego o dado? Vai pegar o dado da segunda coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Vai pegar o dado da segunda coluna, ponto e vírgula zero. Pronto. Então, achei o peso do indivíduo 1. Eu vou somar pelo CAP. Procura vertical. Vou buscar esse indivíduo que está na linha aqui. Vou buscar o meu dado que está na linha. É o indivíduo 1 nesse caso também. Certo? Vou travar a linha que eu vou arrastar. Ponto e vírgula. Vou na minha base de dados da população. Ele vai buscar na população verticalmente. O indivíduo número 1 e vai me trazer o dado que está na coluna 2. Pronto. Fiz a soma dos pesos. 1 com 1 dá 50 quilos. Para fazer a média, tenho dois elementos na amostra. Divide por 2. Pronto. 50 mais 50, 100. Dividido por 2, 50. Essa é a média dessa minha amostra. Beleza? Agora vou fazer uma amostra composta pelo indivíduo 1 e pelo indivíduo 2. A média vai dar 50 mais 60. 50 mais 60, 110. A média vai dar 55. Só arrastar a fórmula. 55. Agora vou combinar o indivíduo 1 com o indivíduo 3. 50 mais 70, 120. Dividido por 2, a média vai dar 60. O indivíduo 1 com o indivíduo 4, 50 quilos mais 70. Vai ser a mesma coisa. 60 quilos. O indivíduo 1 com o indivíduo 5, 50 mais 80, 130. Dividido por 2, a gente vai chegar em 65 de média. E vou arrastar a fórmula. Eu quero saber a média amostral de todas as minhas amostras. Pronto. Calculei. Está claro? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média dessas médias amostrais. Igual média. Vou tirar uma média de todo mundo aqui. Pronto. Olha só que interessante. A média de todas as médias amostrais possíveis, como era de se esperar, dá igual à média da minha população. Professor, vai ser sempre assim? Sim. Vai ser sempre assim. É uma propriedade. Quando a população é muito grande e quando a combinação de amostras tende ao infinito, que eu consigo fazer, certo? Sempre a média das médias amostrais vai ser igual à média da população. Beleza? Tudo bem? Teorema do limite central. E a variância dessa galera? E a variância dessas médias aqui? Esse que não é tão intuitivo. Vou tirar a variância dessas médias aqui. A variância populacional dessas médias amostrais vai dar igual à variância da população dividido pelo número de elementos que tem em cada amostra. Tá certo? Nesse caso, você não tem dois elementos em cada amostra? Então, você vai pegar a variância da população e dividir por N. Ou 104 dividido por 2 vai dar 52. Tá certo? Só para provar para vocês essa intuição. Beleza? Tranquilo? Deixa eu voltar para o slide. Deixa eu voltar para o slide, que a intuição vai ficar mais tranquilinha. Então, olha só. Já mostrei para vocês que, de fato, se eu estou trabalhando com amostras, eu vou ter uma média das médias amostrais equivalente à média da população. e a variância das médias amostrais vai ser igual à variância da população dividido pelo número de elementos que eu tenho na minha amostra. Tá certo? O que eu fiz nessa tabelinha aqui, pessoal, que é super importante para a gente? Essa tabelinha, eu coloquei os pesos. Todos os pesos que eu encontrei aqui, tem 50 quilos aí no meio, tem 55, tem 60, tem 65, tem 70, tem 65 e tem 80. E coloquei a frequência que eles aparecem. Certo? Dentro de todas as combinações que eu tenho possíveis. Tá claro? Então, olha só. A média amostral 50 aparece só uma vez. A média amostral de 55 vai aparecer duas vezes num total de 25. A média, a frequência de 60 quilos nas médias amostrais, cinco vezes. Frequência de 65 quilos nas médias amostrais aqui, seis vezes. 70 também vai aparecer seis vezes. 75 vai aparecer quatro vezes. E 80 vai aparecer só uma vez. E aqui eu coloquei a frequência, não em valor, mas em percentual. 1 dividido por 25, 4%. 2 dividido por 25, 8%. E assim sucessivamente. Note, note que a concentração de valores vai se afunilando no centro, na média. Tá certo? Tudo bem? Então, olha só que interessante. De fato, a distribuição das médias amostrais vai se aproximar, quando eu tenho um grande número de combinações possíveis, de uma distribuição normal. Com média equivalente à média da população, nesse caso, 66 quilos, e variância igual à variância da população sobre o número de observações que eu tenho na minha amostra. Beleza? Tá aqui. Tudo bem? Os dados vão se afunilando aí nas informações intermediárias. Isso daqui, quanto maior o número de combinações que eu tenho, mais próximo, mais pertinho fica de uma distribuição normal. Beleza? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Se eu estou trabalhando com amostras, uma distribuição normal ela vai ser dada em função de uma média aqui, certo? E os desvios padrões ou desvios padrão vai ser dado em função da variância. Se eu tirar a raiz disso aqui, vai ficar o desvio padrão da população dividido por raiz de N. Esse é o desvio padrão. das médias amostrais. Certo? Então, vai ser expressa com uma aproximação de uma normal certo? Com média mi e desvio padrão desvio padrão populacional raiz de N. Tranquilo? Beleza? que é o que está aqui, né? Certo? Então, se eu achar um Zzinho, por exemplo, de 2 aqui para fazer um intervalo eu vou pegar duas vezes o desvio padrão desvio padrão é esse cara aqui. Desvio padrão dividido por raiz de N. Está clara essa intuição? Ou não está clara essa intuição? Deu para entender ou não deu para entender? Certo? Podemos fazer o intervalo? Voltamos em 15 minutos? Beleza? Então, voltamos em 15 minutos. Vocês coloquem aí no chat, por favor. Até mais, pessoal. Voltando, então, para a segunda parte vamos praticar vamos entender esse conceito aplicado agora. então, olha só a gente viu na primeira parte da aula que é muito arriscado eu tirar conclusões sobre uma determinada população a partir de uma amostra usando apenas um parâmetro pontual por exemplo a média porque pode ter muita variabilidade lá dentro então, o ideal é que eu apresente isso como a gente estava vendo com uma margem de erro com intervalo de confiança tá certo? E antes de mais nada vão ter dois cenários aí para a gente tratar o primeiro é quando a gente conhece o desvio padrão populacional certo? A gente vai tratar de uma forma os dados quando a gente não conhece quando o desvio padrão amostral é desconhecido que é a maior parte das ocasiões a gente não conhece qual que é o desvio padrão da população sem dar amostra a gente vai tratar os dados de outra maneira então vamos começar trabalhando com o desvio padrão conhecido da população certo? Nossa professor mas é possível saber o desvio padrão populacional? Geralmente você não falou para a gente que a gente trabalha com amostra quase sempre com amostra verdade é difícil você obter os dados de uma população inteira a gente vai assumir ou pode assumir que o desvio padrão da população é conhecido geralmente perdão em duas ocasiões primeiro quando você tem um volume de dados históricos muito grande quando você tem muitos dados do que está acontecendo está claro? em segundo em segundo lugar você pode assumir que o desvio padrão da população é conhecido você conhece ele a partir dos dados amostrais quando você está tratando de um controle de qualidade a suposição a premissa por trás disso é que o processo está sobre controle você já sabe qual deve ser o desvio padrão daquela população então você poderia assumir que você já sabe que aquele desvio padrão representa o desvio padrão da população mas na maioria dos casos a gente já vai ver a gente vai trabalhar que o desvio padrão da população não é conhecido está claro? então nossa missão aqui é oferecer um intervalo de confiança para média em função dos dados amostrais está claro? para isso temos que definir um grau de confiança está claro? temos que saber qual vai ser a confiança que a gente vai colocar aí na nossa estimativa no nosso intervalo quanto maior o grau de confiança maior vai ser nosso intervalo certo? em geral novamente a gente usa 90 95 e 99 dando atenção especial para 95 e 99 está certo? então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar a nossa média nosso parâmetro médio e colocar o intervalo de confiança uma margem de erro para cima e para baixo com base no nosso grau de confiança está claro? então nosso intervalo de confiança o que vai ser? o valor máximo vai ser a média mais uma margem de erro professor o que é essa margem de erro? é quantos desvios padrão você está afastado da média com base no seu grau de confiança certo? multiplicado pelo número de desvios padrões o desvio padrão das médias amostrais a gente já viu que é desvio padrão da população dividido por raiz de n está claro? e o valor mínimo professor? bom se você tem a média e a normal é simétrica você vai pegar a média menos a sua margem de erro o seu zezinho multiplicado número de desvios padrões multiplicado pelo número de desvios padrões pelo desvio padrão está claro? professor como que eu defino o zezinho aqui? o zezinho é definido com base no seu grau de confiança ou na sua significância está claro? ou pela tabela ou pelo excel tudo bem? a gente vai ter que saber qual que é essa probabilidade acumulada aqui até esse z e ver uma vez que você tem a probabilidade acumulada até esse ponto ver qual que é o número de desvios padrões que você está afastado da média nesse ponto beleza? então vamos praticar em um esforço para estimar a quantia média que cada cliente gasta por jantar em um grande restaurante de São Paulo foram coletados os dados de uma amostra de 49 clientes suponha um desvio padrão de 5 para a população se a média amostral é 24,80 qual é o intervalo de confiança de 95% para o ticket médio mensal? tá certo? então o que a gente tem aqui de dados? a gente tem que o tamanho da amostra é igual a 49 a gente tem que o desvio padrão é conhecido ele fala que já suponha que isso daqui seja da população desvio padrão da população é de 5 e a gente tem que o gasto médio de 24 reais faz tempo hoje é difícil comendo um restaurante mais ou menos com 24,80 24 opa a média 24,80 o que a gente pode falar a partir desses dados da nossa população que tipo de coisa a gente consegue falar da nossa população não dá para falar que a minha população tem uma média dessa magnitude é muito arriscado a gente tem que informar isso com uma margem de erro o intervalo de confiança para essa média então o que a gente vai fazer? qual é a nossa confiança? 95% ou seja a nossa significância a nossa alfa é de 5 tem 5% de chance de dar ruim de dar erro o nosso estimativo então olha só se é o desvio padrão conhecido a gente vai seguir uma distribuição normal tá claro? qual a minha confiança? 95% opa então eu quero fazer um intervalo de confiança que compreenda 95% dos dados certo? qual que é a minha significância? qual que é o meu alfa ou o resto? sobrou 5% para dividir nas rabetinhas aqui sobrou portanto 2,5% aqui e 2,5% aqui beleza? aqui eu vou ter a minha média qual que é a minha média? 24,80 certo? e aqui vai estar meu intervalo portanto eu tenho que descobrir quantos padrões padrão para a direita e para a esquerda eu estou tá claro? portanto eu tenho que descobrir qual que é esse zzinho aqui o zzinho associado a uma probabilidade acumulada de olha só 1 menos alfa dividido por 2 1 menos 2,5 qual que é o zzinho associado a 97,5% hein? e aí? como que a gente acha isso? no Excel ou na tabelinha? aqui você vai colocar probabilidade na fórmula em VSNorm o que a gente vai achar? e aí? qual que é esse zzinho aí? aqui eu vou ter menos z é simétrico né? qual que é o zzinho associado a essa probabilidade? e aí? quando chegamos? deixa eu ver se alguém colocou no chat qual que é o zzinho associado a probabilidade de dar 97,5% hein? com base no meu grau de confiança verdade Rafael tá certinho 1,960 tá certo? esse zzinho pra 97,5% de probabilidade é igual a 1,960 e esse zzinho é menos 1,960 simétrico certo? portanto meu intervalo de confiança aqui vai ser quase dois desvios padrão certo? pra direita e pra esquerda então vou aplicar a fórmula a média 24,80 mais ou menos 1,960 vezes qual que é meu desvio padrão? 5 dividido pela raiz de 49 vamos fazer essa fórmula aí deixa eu ver quanto que dá sabendo que isso daqui é minha margem de erro isso daqui é a margem de erro pra cima e pra baixo então vamos lá vamos fazer essa continha a raiz de 49 dá 7 fácil 5 dividido por 7 vai dar 0,7142 vezes 1,96 igual 1,4 olha só eu vou chegar se eu não errei a conta em 24,80 mais ou menos de margem de erro 1,4 tá claro? pra cima e pra baixo então meu intervalo de confiança pro pro ticket médio mensal aí do restaurante com 95% de confiança vai tá entre 23,40 24,80 menos 1,40 e 26,20 24,80 mais 1,40 tá claro? tudo bem? então se eu pegar uma observação ao acaso ali em 95% das vezes que eu pegar isso ao acaso ali no meu restaurante provavelmente ele vai tá dentro desse intervalo aqui beleza? tudo bem? outro exemplo pra gente fixar a Nielsen Media Research relatou que o tempo médio que as famílias passam assistindo a televisão no período nobre no horário nobre das 8 às 11 da noite é de 8,5 horas por semana tá? isso é um dado é um fato foi feita uma pesquisa aí dado que o tamanho dessa amostra é de 300 famílias que foi analisada e o desvio padrão da população então você conhece ele falou que é da população é de 3,5 horas qual o intervalo de confiança de 95% da média que o tempo que as pessoas assistem a televisão durante o horário nobre? mesma lógica pessoal se eu conheço o desvio padrão eu vou trabalhar com uma normal no intervalo de confiança 95% então meu alfa minha significância é de 5% eu vou distribuir isso aqui nos rabinhos da normal vai sobrar 2,5% aqui 2,5% aqui tudo bem? então aqui eu vou ter minha média a média é de 8 horas e meia certo? e a minha probabilidade acumulada também é de 97,5% já sabemos qual que é o zzinho para essa probabilidade aqui o zzinho para essa probabilidade é 1,960 desvios padrão tá claro? então meu intervalo de confiança vai ser minha média mais ou menos 1,960 desvios padrão e o desvio padrão dos dados amostrais é igual ao desvio padrão dividido por raiz de n pronto já sei minha margem de erro então o que eu vou fazer aqui? pegar 8,5 mais ou menos o zzinho 1,96 multiplicado pelo desvio padrão 3,5 tá aqui ó desvio padrão raiz de n raiz de 300 certo? então se eu fizer essa continha qual que vai ser minha margem de erro? minha margem de erro vai ser 8,5 minha média mais ou menos uma margem de erro de 0,396 horas então para minha população com 95% de confiança eu posso concluir que o tempo médio que as pessoas assistem TV na semana durante o horário nobre é mais ou menos entre 8,10 horas e 8,9 horas tá claro? tudo bem? com margem de erro aí de 5% meu alfa aí minha chance de erro de 5% em apenas 5% das ocasiões alguma observação vai cair fora desse intervalo aqui ó beleza? tudo bem até aí? pessoal o que que eu posso fazer pra diminuir minha margem de erro hein? o que que eu posso fazer pra diminuir minha margem de erro? e aí? minha margem de erro vai ser o zezinho quando diz os padrões eu tô afastado da média multiplicado pelo desvio padrão o que que eu posso fazer pra reduzir minha margem de erro? pra ter uma boa estimativa da média da minha população? verdade tá aí que você pode aumentar opa o que que acontece se você aumentar o intervalo de confiança? se em vez de 95 eu utilizar 99 o que que vai acontecer? que é o que o Kaique falou o Kaique falou ó você pode aumentar a margem de erro se você aumentar o intervalo certo? é isso? se eu aumentar meu intervalo aqui de 95 pra 99 o que que vai acontecer com a margem de erro? eu vou aumentar minha margem de erro eu vou ser mais conservador 99 eu vou pegar mais dados aqui eu vou vir mais pra frente na minha curvinha normal tá certo? o que que eu posso fazer pra reduzir essa margem de erro? aumentar a população da amostra? você pode olha só você pode aumentar o tamanho da amostra o tamanho da amostra tá claro? e é intuitivo não é pessoal? quanto maior o tamanho da minha amostra mais representativa ela é da população então o parâmetro que eu obtive da minha amostra talvez se aproxime mais de fato da minha população aumentando o N você reduz sua margem de erro tá claro? o que que você poderia fazer? você poderia ter um grau de confiança menor aí você reduziria também a sua margem de erro mas puxa você tá meio que colocando em xeque né? a sua análise o ideal é que você tenha um alto grau de confiança que você reduza a sua margem de erro não reduzindo a sua confiança mas trabalhando com uma amostra maior por exemplo o parâmetro da amostra não pode mexer na da população você pode mexer ou no zzinho sendo mais ou menos exigente aí na análise ou no tamanho da amostra então se você quer reduzir a sua margem de erro trabalhe com uma amostra maior beleza? tá claro? outro exemplo aí uma pesquisa de pequenos negócios com websites revelou que a quantia média gasta em um site era de 11.500 dólares por ano dado uma amostra de 60 negócios e um desvio padrão da população população então você conhece o desvio padrão igual a 4.000 qual a margem de erro? aqui eu quero saber a margem de erro com 95% de confiança ih, molezinha aqui molezinha quero só saber a margem de erro dessa minha estimativa então olha só tenho minha normal aqui certo? minha confiança de 95% show 95% meu alfa minha confiança desculpa minha significância é de 5 então divido por 2 aí pra distribuir isso nos rabinhos 2,5 aqui 2,5 aqui então tem uma probabilidade acumulada até esse ponto de 97,5% 1 menos esse cara qual que é o Z associado a essa probabilidade de 97,5% numa curva normal? o Z é 1,960 desvio padrão pronto eu tenho aqui minha média tá claro? a minha margem de erro vai ser 1,960 desvio padrão pra cima e pra baixo desvio padrão das médias amostrais desvio padrão dividido por raiz de N ponto só multiplicar um pelo outro 1,960 vezes qual que é o desvio padrão? 4 pila raiz de 60 se a gente fizer essa continha marota a gente vai chegar numa margem de erro de milão mil pra cima e pra baixo tá claro? a partir daqui a gente consegue estimar o intervalo de confiança então qual que é a média? 11,500 então poderia ser 10 e batatinha até 12,500 e alguma coisa certo? beleza? o National Quality Research Center da Universidade de Michigan publica uma média trimestral das opiniões dos consumidores sobre produtos e serviços uma pesquisa de 10 restaurantes do grupo Paz Food Pizzas revelou que a média amostral de satisfação do cliente tinha um índice igual de 71 essa é a média de satisfação da galera dados históricos indicam que o desvio padrão da população então você conhece o desvio padrão da população é relativamente estável em 5 eita aqui qual que é a margem de erro com 95 e com 99% de confiança então vamos lá com 95 fazer aqui rapidinho 95% de confiança a gente vai ter um alfa uma significância de 5 certo eu deixo 2,5 na rabetinha aqui e 2,5 para outra rabetinha aqui certo então tem uma probabilidade acumulada de 97,5% qual que é o número de desvio padrão que está associada a 97,5% já sabemos o z aqui é 1,960 e para 99 estou sendo mais restritivo estou sendo mais exigente na minha análise quero um intervalo de confiança que minha chance de erro o meu alfa seja igual a 1% apenas eu quero compreender 99% de confiança portanto sobrou 1 dividido por 2 0,5% aqui nessa rabetinha e 0,5% aqui nessa rabetinha ou seja a probabilidade acumulada de chegar nesse ponto 99,5% qual que é o z associado a 99,5% e aí vamos ver qual que é o valor padrão o número de desvios desvios padrão que estão associados a uma probabilidade acumulada de ocorrência de 99,5% uma curva normal coloca lá no Excel a formulinha para quem para quem ainda não colocou opa volta aqui a formulinha certo? quanto que deu o valor padrão o número de desvios padrão associados a uma probabilidade acumulada de 99,5% põe mais casas decimais aí Israel põe 3 casas decimais quanto que deu? põe 3 casas decimais aí no número se aproximou o número em uma casa decimal 2,6 põe mais duas casas decimais põe 3 casas decimais qual que é o número de desvios padrão associado a essa probabilidade acumulada? e aí? quem chegou no valor? pessoal a gente não vai conseguir acompanhar muito o curso se a gente não utilizar o Excel aquela tabelinha os valores estão aproximados aí e aí? 2,575 professor? quase 5,760 é isso? certo? tá foi arredondamento aí só isso beleza? então esse Zzinho aqui 2,576 desvios padrão para chegar nesse pontinho aqui então já conseguimos fazer a nossa margem de erro para os dois graus de confiança vamos dar uma olhada é só pegar o nosso Zzinho nosso valor padrão que é o número de desvios padrão que a gente vai utilizar e multiplicar pelo desvio padrão então aqui nossa margem de erro com 95% 1,96 vezes desvio padrão que é de 5 sobre raiz de 10 raiz de N vai dar mais ou menos 3,1 com 99% de confiança margem de erro de 1% a gente vai chegar em uma margem de erro de em valor 4,07 ou 4,1 tá claro? óbvio que quanto mais você aumenta a sua confiança maior a sua margem de erro certo? você está sendo mais restritivo mais exigente na sua análise mais conservador beleza? tudo bem? deixa eu ver aqui deixa eu ver se a gente já foi em todos os slides 64 beleza vamos para para a última série de exercícios dessa leva o undergraduate grade point average o GPA ou GPA é como se fosse a média ponderada da nota da galera tá certo? para estudantes dos Estados Unidos para estudantes matriculados nas melhores escolas de pós-graduação em administração foi de 3,37 numa escala de 0 a 4 tá? isso é um fato é um dado tem aí a pesquisa suponha que que essa estimativa tenha se baseado em uma amostra de 120 estudantes matriculados nas melhores escolas usando-se os dados de anos anteriores o desvio padrão da população opa se falou que é da população você conhece é de 0,28 pontos qual que é o intervalo de confiança desse GPA da média ponderada da galera com 95% de confiança e aí vamos montar novamente para fixar bem o conceito a gente tem a curva normal aqui eu quero uma confiança de 95% dos dados ou seja a minha significância é de 5% vou dividir isso daqui em 2 para alocar nos rabinhos 2,5% aqui 2,5% aqui então minha probabilidade acumulada até esse pontinho aqui é de 97,5 está claro qual que é o número de desvios padrão associados a essa probabilidade já vimos nosso Z aqui vai dar 1,960 está claro então nosso intervalo de confiança vai ser dado por 1,960 zero de desvios padrão para cima e para baixo tá então vou pegar minha média minha média de 3,37 mais 1,96 que é o número de desvios padrão afastados da média multiplicado pelo desvio padrão sobre raiz de N raiz do tamanho da amostra tá raiz de 120 então vai dar 3,37 mais ou menos 0,05 então intervalo de confiança 3,32 até 3,42 tudo bem pessoal se você é o diretor de uma escola norte-americana o que você pode fazer com essa informação aqui que tipo de decisão a gente pode tomar com essa informação e aí se você é o diretor de uma escola você sabe o intervalo de confiança aí das médias dos alunos o que você pode fazer com isso dá para encontrar o nível de dificuldade da escola ou o nível do ensino quase isso é por aí você sabe que seu aluno com 95% de confiança um bom aluno né é isso não você sabe que um aluno das melhores escolas norte-americanas vai ter isso daí de intervalo de confiança de nota o que você pode fazer com essa informação se você é o diretor de uma boa escola o que você poderia fazer e aí se você é um gestor de uma escola que não é considerado das mais tops você poderia usar isso como referência né poxa meus alunos tem que chegar nessa nota aqui mais ou menos ficaria feliz e se você é o diretor de uma boa escola o que você faria tendo essa informação em mãos e aí nota de corte professor nota mínima poderia fazer uma nota de corte né por exemplo a galera que está abaixo desse intervalo de confiança cara que desempenha mal hein pelo amor de Deus que 95% de confiança tem que dar mais ou menos esse intervalo a média se você contar com uma nota média menos que 3.32 talvez eu convide você a se retirar da minha escola você deve estar baixando minha média aí e premiar quem está aqui né são os 2,5% melhores tá certo então você consegue premiar quem está acima de fato da média e quem punir de alguma maneira quem está abaixo da média tá deixa eu ver se tem mais algum exemplo ó pra fechar vamos com o exemplo da revista Playbill olha só hein a revista Playbill divulgou que a renda familiar anual média de seus leitores é igual a 119.155 dólares isso no ano de 2003 suponha que essa estimativa de renda familiar anual média se baseia em uma amostra de 80 famílias então o meu N aqui com base em estudos passados sabe que o desvio padrão da população opa ele falou que é conhecido da população é de 30 mil dólares ano qual intervalo de confiança pra 90 pra 95 e pra 99 por cento de confiança opa vamos construir isso então já construímos de 99 já construímos de 95 qual que é o intervalo de confiança pra 90 menos restritivo então tem aqui 90 por cento das observações minha confiança 10 por cento de erro minha significância do estudo 10 por cento ou seja divide por 2 sobra 5 pra colocar na rabetinha e 5 pra colocar no outro rabinho certo qual que é a probabilidade acumulada associada a esse ponto aqui 95% qual que é o número de desvios padrão que faz com que essa probabilidade acumulada seja igual a 95% e aí só pra fixar formulinha no excel coloca em 3 no caso decimais no mínimo e aí só aplicar a fórmula e colocar a probabilidade dentro de ocorrência acumulada quanto deu aí probabilidade acumulada a 95% quase isso Cris Lane um milésimo acima só 1,645 tá certo mas chegou lá então pra 90 pulsa a probabilidade acumulada aí vai dar opa aqui aqui eu não fiz pra 90% só fiz pra 95 ah não esse é outro exercício pra 90% 1,645 tá aqui então o que que eu vou fazer construir o intervalo de confiança pra 90% 95 e 99 o que que eu vou fazer vou pegar a minha média mais ou menos o número de desvio padrão de acordo com a minha confiança vezes o desvio padrão que é dado pelo desvio padrão sobre raiz de n tá claro então com 90% meu intervalo de confiança é o menor dos 3 é mais encolhidinho tem mais margem de erro óbvio o intervalo menor maior minha margem de erro no sentido estatístico tenho 10% de chance de erro aqui aqui eu tinha 5% de chance de errar aqui eu tenho 1% de chance de errar meu alto tá certo então com 90% 113 a 113.6 até 124.6 mil dólares por ano com 95% de confiança minha meu intervalo é um pouco maior vai de 112.6 até 125.7 mil dólares ano com 99% de confiança uma chance de erro baixíssima aí de 1% meu intervalo de confiança vai de 110 mil até 128 mil dólares ano mais ou menos tá claro então quanto mais restritivo quanto mais exigente você é na sua confiança maior vai ser seu intervalo certo por isso que é melhor fazer confianças maiores aí pra ter um intervalo de fato mais abrangente tá certo beleza quanto maior seu grau de confiança maior vai ser sua margem de erro portanto maior o seu intervalo de confiança mais conservador você tá você tá sendo eu pra entender mais ou menos a dinâmica tranquilo então olha só falamos quando a gente conhece o desvio padrão da população e quando a gente não conhece que a maioria dos casos no exercício que vocês vão fazer em casa assumam que vocês não conhecem o desvio padrão da população tá nesse caso a lógica a mecânica vai ser a mesma mas a diferença é que a gente não vai usar uma distribuição normal não vamos usá-la a gente vai utilizar uma distribuição prima irmã da normal a distribuição T T de student tá certo a gente não vai trabalhar com o valor padronizado Z a gente vai trabalhar com o valor padronizado T nossa professor por que você vai fazer isso porque eu quero te punir eu quero aumentar o seu intervalo pelo fato de você não conhecer o parâmetro da população a distribuição T ela tem uma amplitude ela é mais ela é mais gordinha ela é mais espaçada que a distribuição normal quanto maior for o número da sua amostra a distribuição T ela vai convergindo para a curva normal já vamos ver isso tá certo mas a lógica é a mesma a distribuição T ela vai ter as mesmas propriedades da curva normal ela vai ser simétrica ela vai ter unimodal vai ter uma média um valor central ela vai ter formato de sino tá claro então quando a gente não conhece o desvio padrão da população que é a maioria dos casos a gente vai trabalhar com a distribuição T quase sempre quase sempre a gente vai trabalhar com a distribuição T então a gente vai utilizar apenas os parâmetros da amostra para estimar os parâmetros para fazer inferência sobre os parâmetros populacionais então a gente vai ter o desvio padrão da amostra para estimar o desvio padrão populacional a gente não sabe o desvio padrão populacional tá claro então a nossa margem de erro não vai ser dada em função da nossa normal mas sim vai ser baseada numa distribuição T cuidado e essa distribuição para achar o valor aqui ó agora não vai ser Tzzinho vai ser Tzinho para achar o Tzinho da distribuição T aqui vai depender do que a gente chama de grau ou graus de liberdade tá claro e esses graus de liberdade vai ser dado em função do tamanho da sua amostra os graus de liberdade dessa distribuição é igual ao tamanho da amostra menos 1 tá claro quanto maior por esse grau de liberdade mais a distribuição T vai se aproximar de uma distribuição normal beleza e é o mesmo mecanismo a gente vai ter que definir um grau de confiança vai ter que achar o valor T correspondente que é o número de desvios padrão que eu me afasto da média numa distribuição T não normal certo uma vez que eu tenho esse número de desvios padrão que eu tô me afastando da média de acordo com o grau de confiança e de acordo com os graus de liberdade eu multiplico isso pelo meu desvio padrão das médias amostrais aí aí fica a mesma coisa o desvio padrão da amostra sobre a higiene tá claro então o intervalo de confiança quando eu não sei o desvio padrão populacional é a mesma coisa quando eu sei só que eu não vou usar normal eu vou usar a distribuição T tá claro isso daqui vai depender do grau de confiança e também dos graus de liberdade N-1 certo margem de erro vai ser agora Tzinho vezes o desvio padrão nos parâmetros amostrais beleza só pra explicar pra vocês que que é essa distribuição T mesma tem as mesmas propriedades da normal mesma carinha tá claro a diferença dela pra normal é que a distribuição T de students ela acomoda erros extras aí pra amostras pequenas ela vai te punir quando você tiver uma amostra pequenininha a sua dispersão vai ser maior tá vai ser mais afastados os dados vão ser mais dispersos justamente pra te punir pelo fato de você ter uma amostra pequena e não saber o desvio padrão populacional tá claro então essa distribuição ela vai depender do tamanho da sua amostra e por consequência de graus de liberdade beleza tranquilo esquece essa linha quando você tem muitas observações na sua amostra quando sua amostra é grande por exemplo o livro de vocês por exemplo fala que pra mais de 100 graus de liberdade ou tamanho de uma amostra maior que 101 o valor da normal padrão ou do Z vai se aproximar muito do valor da T ou o valor do T na verdade vai se aproximar muito do valor padrão Z tá claro tudo bem então conforme você vai aumentando o tamanho da amostra você é menos punido até as coisas meio que convergirem tá então o que é esse grau de liberdade aqui é meio que o número de informações independentes que a gente usa pra computar o desvio padrão amostral olha um exemplo gráfico do que eu tô falando olha só opa olha só o roxinho aqui é a distribuição normal padrão tá claro o roxinho aqui o verdinho é a distribuição T com apenas 10 graus de liberdade note que ela é mais dispersa ela tem maior dispersão ela é mais afastada você tá sendo punido quando você calcular o intervalo de confiança ele vai ser um pouco maior mais abrangente pra te punir mesmo pelo fato de você ter uma amostra pequena e não saber o desvio padrão populacional conforme você vai aumentando os graus de liberdade a distribuição T ela vai convergindo pra uma distribuição normal tá certo as coisas meio que se conversam beleza tudo bem tranquilo e algo importante a gente sabe que a margem de erro do intervalo de confiança vai ser igual ao número de desvios padrões que você tá afastado aí da sua média tá certo multiplicado pelo desvio padrão dos parâmetros amostrais desvio padrão sobre raiz de N a pergunta aqui a pergunta aqui é qual seria o tamanho da amostra ideal que eu deveria ter pra atingir um determinado nível de erro uma determinada margem de erro então o que eu vou fazer aqui uma vez que eu quero pré-definir uma margem de erro eu deveria saber ou deveria ter como output qual seria o número da minha amostra suficiente pra atingir essa margem de erro então eu vou tentar isolar meu N aqui o que eu vou fazer vou passar raiz de N que tá dividindo multiplicando aqui então vai ficar raiz de N vezes margem de erro igual T sobre desvio padrão tá claro vou passar o E que tá multiplicando dividindo raiz de N vai ser igual o Tzinho vezes o desvio padrão da amostra dividido por margem de erro pra tirar a raiz vou elevar ao quadrado os dois termos N é igual T ao quadrado desvio padrão ao quadrado T dividido por margem de erro ao quadrado tá claro beleza só pra ter uma estimativa aí qual seria o tamanho ideal da nossa amostra se eu quisesse atingir uma determinada margem de erro beleza então vamos praticar vamos praticar a equipe de vendas da Skilling e o St. Builders apresenta semanalmente relatórios que relacionam os contatos feitos com clientes durante a semana uma amostra de 65 relatórios semanais exibiu uma média amostral de 19,5 contatos com clientes por semana o desvio padrão dessa amostra eu não sei o populacional o desvio padrão dessa amostra é de 5,2 então aqui a gente tem o N aqui a gente tem o desvio padrão e aqui a gente tem a média qual que é o intervalo de confiança com 95% de confiança ao número médio de contatos semanais feitos pela equipe eita é a mesma lógica pessoal mesma lógica olha só aqui eu não vou ter mais minha distribuição normal eu não sei o desvio padrão eu vou ter uma distribuição T então minha confiança aqui é de 95% tá claro então meu alfa minha significância é de 5% eu tenho então alfa sobre 2 2,5% aqui nesse rabinho e 2,5% de a significância aqui no outro rabinho tá claro minha probabilidade acumulada até esse ponto é de 97,5% beleza qual que é o T associado a 97,5% para saber esse T eu também vou precisar do input dos graus de liberdade que é dado pelo número da amostra menos 1 ou seja qual o campo tamanho da minha amostra 65 65 menos 1 igual a 64 então quero saber o T equivalente a uma probabilidade de 97 acumulada de 97,5 e 64 graus de liberdade o que eu vou fazer eu vou no Excel ou na tabelinha do livro tá se eu tenho o Excel aberto eu vou direto no meu Excel vou aplicar a formulinha aqui tá invi T em português ou T invi abre parênteses a probabilidade acumulada ponto e vírgula os graus de liberdade então vamos usar essa fórmula no Excel deixa eu colocar aqui no Excel pra gente quero achar o T relativo a essa probabilidade e a esse grau de liberdade então vamos lá deixa eu colocar aqui compartilhar a tela e já achou aí Vinícius 1,998 vamos ver acho que é isso aí mesmo vamos dar uma olhada Vinícius já foi ligeiro já foi primeiro que nós acho que tá certo faz sentido vamos ver tá certo se o caro chegou no mesmo valor que o Vinícius os dois devem estar muito certos então eu vou colocar aqui eu não sei se o Excel de vocês tá em português ou não certo eu vou utilizar a fórmula que o meu tá em inglês então é igual T.inv então tem que colocar a probabilidade acumulada até aquele ponto certo então é 95 de confiança então é 1 menos 5% de significância dividido por 2 ponto e vírgula 64 graus de liberdade ah lá bateu 1.998 beleza essa é a distribuição T para 64 graus de liberdade e o Z qual seria o Z com 95% a gente já sabe 1,960 deixa eu fazer aqui a inv norm inv s norm deixa eu nunca decora as fórmulas a fórmula deixa eu pegar a fórmula do Z sempre esqueça as fórmulas norm S inv probabilidade então vamos lá a 94% 95% vamos ver 1 menos 5% dividido por 2 aqui ó comparando o normal com a T tá certo tá vendo que eu sou punido eu tenho mais desvios padrões aqui ó certo tô sendo punido porque minha amostra é pequena e porque eu não sei o desvio padrão da população agora se eu tiver uma amostra grande eu vou colocar aqui 500 graus de liberdade eita já vou me aproximando vou colocar mil graus de liberdade me aproxima ainda mais 2 mil graus de liberdade quase lá 3 mil graus de liberdade ainda quase lá então as coisas vão se aproximando conforme eu for aumentando o tamanho da minha amostra tá claro eu vou sendo menos vou sendo menos punido conforme eu for aumentando aí o tamanho da minha amostra aqui eu tô usando 64 graus de liberdade então é maior o Tzinho do que o Z certo então vou voltar pro slide já conseguimos resolver o exercício opa deixa eu compartilhar aqui com vocês então Vinícius e Carlos acertaram perfeito na vírgula então vamos lá agora conseguimos resolver essa josta aqui então esse ponto 1,998 né então eu tô quase dois desvios padrão da minha média com base na distribuição T certo e o meu desvio padrão é igual a S dividido por raiz de N só multiplicar aí pra achar pra achar margem de erro então meu intervalo de confiança vai ser minha média 19,5 mais ou menos meu T 1,998 multiplicado pelos desvios padrão dos dados amostrais 5,2 dividido por raiz de N raiz 65 se eu fizer essa continha 19,5 mais ou menos uma margem de erro de 1,288 pra cima e pra baixo meu intervalo de confiança com 95% de confiança vai ser equivalente a 18,2 até 20,8 tá aqui os números de contatos que são feitos por semana um intervalo de confiança com 95% de confiança beleza fazer outro exercício aí pra fixar deixa eu apagar aqui não tá deixando a gente ver fazer outro exercício aí pra fixar o conceito o número médio de horas de voo dos pilotos da Continental Airlines equivale a 49 horas por mês essa é uma média e é um fato não tô inventando coisa do livro tá então isso aqui em 2003 suponha que essa média tenha se baseado em tempos de voo reais de uma amostra de 110 pilotos da Continental eu desvio o padrão dessa amostra é de 8,5 horas qual é a estimação por intervalo de confiança de 95% do tempo de voo médio da população de pilotos da Continental então quero saber o intervalo de confiança com um certo grau de confiança em média quanto que esses caras estão voando por mês mesma lógica pessoal tem aqui a distribuição t porque eu não conheço o desvio padrão da população minha confiança de 95% então meu alfa minha significância é de 5 que eu vou distribuir nas rabetinhas aqui da distribuição t alfa sobre 2 2,5 aqui e 2,5 aqui tá claro? distribuindo o alfa alfa sobre 2 aí nos rabinhos que a distribuição é simétrica distribuição de probabilidades acumulada até esse ponto aqui portanto é de 97,5% 1 menos 2,5 tá claro? então qual que é o t associado a essa probabilidade e quantos graus de liberdade a gente tem? a gente tem n menos 1 graus de liberdade a gente tem uma amostra de 110 pilotos então graus de liberdade 110 menos 1 109 graus de liberdade quero saber o t correspondente a essa probabilidade e a esse grau de liberdade tá? vamos ver aí no Excel o que que vai dar pra gente vou ficar fazendo rapidinho aqui a conta então só ajustar aqui pra ser 109 1,982 vamos ver se bateu 1,982 perfeito Vinícius é isso aí então você tá quase a dois desvios desvios padrão da média 1,982 desvio padrão da média tzinho aqui igual 1,982 pronto já consigo construir meu intervalo de confiança intervalo de confiança vai ser minha média aqui mais ou menos 1,982 desvio padrão pra cima 1,982 desvio padrão pra baixo tá claro? mais ou menos isso então vamos lá a média é 49 49 horas mais ou menos 1,982 tá aqui desvio padrão desvio padrão dos dados amostrais igual a a gente viu é igual a s sobre raiz de n então meu desvio padrão da amostra 8 horas e meia dividido por raiz de n raiz de 110 eu vou chegar numa margem de erro de 1,1 hora 40,6 tá então os pilotos vão voar em média 49 menos 1,6 47,394 até no máximo 50,606 horas aí com 95% de confiança ou alta significância de 5% minha chance de erro tá claro? pessoal se você fosse o gerente da Continental o que você poderia fazer com essa informação aqui e aí o que a gente poderia fazer com essa informação aí não ah Vinicius não tem problema é a mesma coisa tá o Vinicius perguntou aqui tem problema em fazer a fórmula t.inv 97,5 ponto e vírgula cento e nove não tem problema algum é a mesma coisa mesma coisa tá claro? certo? eu só fiz o 97,5 com base no meu grau de significância mas dá na mesma se você já tem os números na cabeça pode ir direto mesmo certo? então olha só o que a gente pode fazer com essa informação hein? se a gente é gerente lá da Continental a gente sabe que o intervalo de confiança de horas de voo por mês nossos pilotos é de 47,4 horas até 50,6 horas e aí? o que a gente pode fazer com essa informação? e aí pessoal? o que que podemos fazer com essa informação que tipo de decisão que tipo de análise a gente pode fazer se você fosse o gerente dessa companhia aérea o que que você faria? e aí pessoal? temos 44 pessoas aí assistindo a gente uma vez você sabe o intervalo de confiança de horas de voo o que que você faz com isso? pra que serve essa informação? pessoal? tem alguém aí? e aí pessoal? o que faremos com essa informação? eu posso organizar uma escala professor? dar folga pra alguns? remanejar outros para outros voos? com base em que você daria folga e remanejaria o povo? você vai lá no RH e puxa a ficha deixa eu ver quem tá voando mais que 50,6 horas caramba já pegaram um Uber com um motorista cansado? imagina pegar um avião com o piloto cansado pô esse cara que tá voando mais que 50 horas meu Deus tenho que deixar ele descansando e quem tá voando menos eita tenho que colocar ele em novos voos mas antes disso a gente teria que ver lá na ANAC dos Estados Unidos se esse intervalo aqui é adequado esse é o primeiro ponto será que esse intervalo de confiança é adequado? será que o recomendado para uma companhia aérea não é os caras voarem tipo 40 horas por mês não sei tem que dar uma olhada se for opa tem algum problema aí com a nossa com a nossa operação se tiver adequado esse horário aí você pode ver pontualmente será que tem algum caso que sai desse intervalo de confiança se tiver eu tenho que realocar então primeira coisa é ver se faz sentido esse número vis-à-vis o que você tá esperando tá o outro o outro ponto é ver se tem alguém fora da curva literalmente isso se tem alguém fora desse intervalo para você tomar alguma ação corretiva tá claro tipo controle de qualidade você quer saber se algum item está fora de um intervalo de confiança de peso ah sacos de arroz saem todos com 5 quilos de arroz não só que tem um intervalo de confiança para sair se tiver fora desse intervalo você tem que refazer aquele saco reembalar o peso correto só para ter uma ideia do que a gente pode fazer com os números certo tá então mais um exemplo mais um exemplinho aí para a gente uma pesquisa da National Retail Foundation descobriu que as famílias pretendem gastar uma média de 649 dólares durante o período de festas em dezembro de 2002 suponha que essa pesquisa tenha incluído 600 famílias e que o desvio padrão da amostra tenha sido de 175 qual o intervalo de confiança para os gastos das famílias norte-americanas no Natal em 2002 eita vamos ver o que a gente tem a gente tem a média 649 a gente tem o número de famílias da amostra 600 o número o número da amostra é alto então a margem de erro talvez seja baixa tá claro quanto maior o número da amostra menor sua margem de erro vai ser menos punido quanto maior a sua amostra mais representativa ela é de uma população menor o seu intervalo menor sua margem de erro tá certo e você tem o desvio padrão dessa amostra que é de 175 dólares com 95% de confiança qual que é o intervalo aí então mesma coisa pessoal 95% de confiança nossa significância nosso alfa é de 5% como tem dois rabinhos eu vou dividir o alfa por 2 para alocar ele aqui alfa por 2 2,5 alfa por 2 no outro rabo 2,5 é o que sobra tá claro probabilidade acumulada de chegar até aqui 1 menos alfa sobre 2 97,5% graus de liberdade n menos 1 então você tem n600 menos 1 você tem 599 graus de liberdade qual que é o t associado a 599 graus de liberdade uma probabilidade acumulada de 97,5 1,964 sim é isso aí 1,964 certo consigo saber minha margem de erro e meu intervalo de confiança show tá certo o que eu vou fazer eu sei que meus dados vão estar dispersos 1,964 desvios padrão da minha média para cima e 1,964 desvios padrão da minha média para baixo pronto então minha margem de erro vai ser número de desvios vezes o desvio 64,9 mais 14,31 como é baixo a margem de erro 14 dólares certo quantos por cento 14 dólares é de 64,9 pouquinho então o intervalo de confiança aqui vai de entre 634 e 97 dólares até 663,03 tá claro então as famílias norte-americanas estavam dispostas a gastar no natal de 2002 isso daqui com presentinhos esse intervalo de confiança com 95% de confiança então você tem uma chance de erro aí um alfa de 5% chance de errar de pegar alguma observação aqui que não se enquadra nesse intervalo beleza então para resumir o que a gente fez até agora a gente pode assumir que a gente conhece o desvio padrão da população se sim se a gente conhece o desvio padrão da população opa vamos usar a normal o Z tá claro se você não conhece ixi temos que usar a distribuição T temos que usar os dados amostrais para estimar os dados populacionais tá aqui vamos usar o T distribuição T tá claro quase sempre a gente vem para esse caminho aqui distribuição T a gente trabalha quase sempre com amostras tá claro principalmente em contabilidade principalmente em finanças que é o nosso foco aqui agora a gente pode fazer a mesma coisa para proporções a gente não está em época de eleições eleições são reportadas assim é um intervalo de confiança a pesquisa indica que o candidato total tem x por cento das intenções de voto certo com uma margem de erro de dois pontos percentuais para cima três pontos percentuais para cima e para baixo o grau de confiança da pesquisa é de 95% cara é exatamente isso que a gente está falando tá certo agora como que a gente calcula o desvio padrão dos dados amostrais considerando proporções a gente parte de uma distribuição binomial quando a gente tem um grande número de tentativas grande número de n numa binomial uma binomial que vocês viram em estatística básica vai se aproximar de uma distribuição normal e a gente consegue pegar a variância disso com a seguinte fórmula o p médio a proporção média vezes 1 menos essa proporção dividido por n se você quer saber o desvio padrão você tira a raiz disso opa então o desvio padrão de uma proporção vai ser dado assim beleza e para a proporção a gente vai utilizar a normal mesma lógica só vai mudar um pouquinho a fórmula para calcular a margem de erro com base no desvio está claro então como que a gente faz o intervalo de confiança de uma proporção a gente vai pegar a proporção média está aqui a proporção de referência e vai colocar um número de desvio padrão para cima e um número de desvio padrão para baixo com base no nosso grau de confiança mesmo mesma lógica pessoal está claro e outra coisa importante é uma vez que eu tenho a margem de erro dada pelo meu z multiplicado pelo meu desvio qual seria o número da minha amostra qual seria o tamanho da minha amostra necessário para atingir um determinado desvio desculpa uma determinada margem de erro quantas pessoas eu deveria incluir lá na minha amostra para atingir um determinado erro está claro o que eu vou fazer aqui eu vou isolar o n vou passar raiz de n que está dividindo aqui multiplicando aqui então vai ficar raiz de n vezes margem de erro é igual a z vezes raiz de p multiplicado por 1 menos p está claro o e que está aqui multiplicando vou passar para cá dividindo então raiz de n vai ser igual a z vezes raiz de p vezes 1 menos p certo dividido por margem de erro para tirar a raiz eleva os dois termos ao quadrado n vai ser igual a z ao quadrado vezes p 1 menos p dividido por e ao quadrado beleza então se eu tenho uma margem de erro meta para minha pesquisa por exemplo eu consigo saber qual seria o tamanho da amostra ideal para atingir essa determinada margem de erro tá vou fazer alguns exemplinhos aí uma pesquisa com 611 funcionários de escritório investigou seus hábitos de atendimento ao telefone incluindo a frequência com que cada funcionário de escritório era capaz de atender as chamadas telefônicas e com qual frequência as chamadas telefônicas caíam e iam para o correio de voz tá claro ao todo 281 funcionários de escritório indicaram que nunca precisavam do correio de voz que eles conseguiam responder as chamadas qual o intervalo de confiança para essa proporção de funcionários que conseguem atender o telefone e aqui confiança de 90% então vamos lá primeira coisa qual que é a proporção de funcionários que conseguem atender o telefone 281 conseguem atender de um total de 611 essa proporção aqui se eu fizer essa continha vai dar 43 e batatinha deixa eu ver se eu acertei então vamos lá 281 dividido por 611 45 e 99 errei minha conta de cabeça 45 e 99% quase 46% nos responderam aí que conseguiriam sim atender as chamadas tá claro então essa é minha proporção agora vamos ver nosso intervalo de confiança para a proporção da população isso aqui vai se aproximar de uma normal padrão quando a gente tem muitas entrevistas um N muito grande tá então olha só a gente tem nossa proporção aqui 45 e 99 a gente quer nesse exercício 90% de confiança então estou sendo mais frouxo aí na minha análise 90% de confiança então minha significância minha chance de erro é de 10% tá claro então a alfa sobre 2 é o que eu vou alucar aqui nos rabinhos vai sobrar alfa sobre 2 porque a curva é simétrica 5% de um lado e alfa sobre 2 5% de outro lado beleza qual que é a probabilidade acumulada nesse pontinho aqui ó é 1 1 inteiro 1 inteiro menos alfa sobre 2 ou seja 95% qual que é o z zinho associado a uma probabilidade de ocorrência acumulada de 95% e aí já vimos isso aí em algum lugar qual que é o z associado a essa probabilidade de ocorrência vai no excel ou vai na tabelinha do livro qual z chegamos e aí qual é o número de z padrão de acordo com a normal padrão que garantem uma probabilidade acumulada de ocorrência de 95% e aí verdade Vinícius tá certinho esse z verdade Cris Lane perfeito esse zinho aqui vai ser igual 1 vírgula igual vocês bem comentaram 645 então você tá 1 vírgula 645 desvios padrão pra chegar nesse ponto aqui tá claro então como que a gente vai fazer a nossa intervalo de confiança pra proporção vai ser igual 45,99% que é a nossa proporção mais ou menos 1 vírgula 645 desvios padrão pra cima e pra baixo então mais ou menos 1 vírgula 645 desvios padrão pra cima e pra baixo qual que é o desvio padrão opa vamos calcular ele aqui ó vai dar no numerador é a minha proporção 45,99% vezes 1 menos essa proporção 45,99% dividido por N 611 cuidado ao trabalhar com os números pessoal pra facilitar coloque tudo na mesma base coloque tudo decimal depois se quiser transformar pra percentual você pode fazer cuidado com as escalas tá certo beleza vamos fazer essa continha vamos ver quanto que deu se a gente fez essa continha e não errou a nossa margem de erro aqui vai dar quanto vai dar 45,99% mais ou menos ó a nossa margem de erro aqui 3.316 pontos percentuais pra cima e pra baixo portanto o nosso intervalo de confiança pra funcionários que conseguem atender bem o telefone pra não cair na secretária vai dar 45,99% menos 3,316% certo valor mínimo e o valor máximo 45,99% mais 3,316 pronto aqui o nosso intervalo de confiança nosso intervalo de confiança pra esse caso nosso intervalo de confiança pra esse caso tá entre 42,67% até 49,307% aí a companhia tem que falar ó essa proporção de atendimentos bem sucedidos tá bom ou tá ruim controle de qualidade vamos pra outro exemplo uma pesquisa realizada pela Society for Human Resource Management perguntou pra 346 pessoas que procuravam emprego por que os empregados trocam de emprego tão frequentemente a resposta mais comum mais escolhida 152 vezes foi que as pessoas estavam trocando de emprego pra pegar salário melhor em outro lugar melhor remuneração em outro lugar então qual é o intervalo de confiança pra proporção de pessoas que estão buscando emprego e arrumam emprego em outro lugar por conta do salário é isso que a gente quer saber qual que é o grau de confiança com 95% de confiança tá certo se eu tô falando de uma proporção eu vou aproximar isso de uma normal quando a minha amostra é muito grande tá então vamos lá primeira coisa qual que é a proporção né quantas pessoas eu tenho no total 346 quantas falaram que estão trocando de emprego por conta do salário 152 então qual que vai ser a proporção aqui já vou calcular a proporção a proporção vai dar 43 agora sim os 43% 43 931% da população desculpa da amostra analisada tá falando que tá trocando de emprego por conta do salário tá certo agora vamos fazer nosso intervalo de confiança aqui ó a gente tem uma confiança de 95% portanto nossa significância nosso álcool é igual a 5% dividir por 2 pra alocar nos dois rabinhos vai ficar 2,5 aqui num rabinho 2,5 no outro rabinho a probabilidade acumulada de ocorrência até esse valorzinho aqui vai dar de 1 menos 2,5% 97,5 o z associado a essa probabilidade vai ser igual a isso a gente já viu o curso todo 1,960 tá claro? pronto o meu intervalo de confiança se eu tenho uma proporção de 43,90 3,1% ele vai estar formado por 1,960 desvios padrão pra cima e pra baixo desse valor é isso que eu tô construindo aqui ó tá aqui eu vou pegar a minha proporção e vou somar mais ou diminuir vou somar ou diminuir o número de desvios padrões vezes o desvio padrão desses dados tá? que é dado por sua vez por P vezes 1 menos P sobre N e raiz de tudo isso tá claro? a minha proporção 43,931 o meu N 346 tá aqui o número de a população mostra geral tá claro? então vou chegar no intervalo de confiança da minha proporção mais ou menos 5,2 pontos percentuais pra cima e pra baixo então a proporção de gente que tá trocando de emprego por conta do salário vai girar em torno de 38,701 até 49,160 com 95% de confiança tá claro? beleza? eu vou pular esse exemplo que é mais do mesmo tudo bem? eu vou pro exemplo da SPN tá? que eu acho bem interessante então dado sobre o perfil do público que acessa o site da SPN SportsZone lá no ano de 98 faz tempo esse número deve ter mudado bastante então foi coletado lá dados do perfil da galera que tava acessando o site da SPN e os dados mostraram que 26% dos usuários eram mulheres tá claro? suponha que essa porcentagem tenha não tenha tenha se baseado em uma amostra de 40 usuários então entrevistaram lá ou pegaram dados dados de 40 usuários e 26% dos 40 dos 400 não 400 usuários eram mulheres tá claro? eu quero fazer pessoal o intervalo de confiança das mulheres nessa população tá certo? beleza? o que que eu vou fazer? a mesma coisa com qual que é o grau de confiança? 95% de confiança? então aqui eu tenho uma proporção de 26 pra 95% de confiança a gente sabe que o Z associado a isso vai ser de 1,960 quantidade de desvios que eu tomei passando da média pra cima e pra baixo multiplicado pelo número de desvios que por sua vez é raiz de P vezes 1 menos P sobre N tá claro? se a gente fizer essa conta a gente vai chegar que o intervalo de confiança pra proporções de mulheres aí que estão acessando a SPN Sportzone é 26% com uma margem de erro de 4 pontos percentuais pra cima e pra baixo ou seja o intervalo de confiança pode ser mais ou menos 21,7% até 30,3% então chutando o balde com 95% de confiança as mulheres acessando o site não representavam em 98 mais de 30% aí dos usuários totais do site da SPN então se a SPN quer pegar esse público ainda tá baixa ela poderia fazer outras ações aí pra tentar aumentar esse intervalo de confiança trazer ele mais pra direita vamos dizer assim tá certo? agora outra perguntinha importante essa minha margem de erro desse meu exercício é de 4,3% pontos percentuais tá certo? com base na minha amostra e com base na minha proporção agora e se eu quisesse e se eu quisesse igual uma pesquisa igual na eleição e se eu quisesse que a minha margem de erro fosse de 2 pontos percentuais pra cima ou pra baixo e aí como que eu faria? eu sei pessoal eu sei que a minha margem de erro é dada pelo meu número de desvios padrões em relação a média multiplicado pelo meu desvio padrão tá claro? então ao isolar o N a gente mostrou que o número ideal da minha amostra vai ser igual ao Zzinho ao quadrado vezes a proporção vezes 1 menos a proporção dividido pela margem de erro ao quadrado então vamos ver quantas pessoas eu deveria ter coletado dado pra chegar nessa margem de erro mais baixa o Z se eu tô falando com 95% a gente já sabe que é 1,960 então olha só N igual 1,960 ao quadrado vezes proporção 26% 0,26 vezes 1 menos 0,26 dividido a margem de erro que eu quero 2 pontos percentuais 0,02 ao quadrado vou fazer essa continha vou fazer essa continha vamos ver quanto que vai dar 1,96 vezes 1,96 vezes 0,26 vezes 0,74 1 menos 0,26 dividido por 0,02 dividido de novo por 0,02 eu vou chegar que o meu N pra ter essa margem de erro é igual a 1,847,81 pessoas eu não consigo quebrar não consigo ter uma pessoa 80% de uma pessoa então o que a gente pode fazer pra garantir arredondo esse número pra cima meu N aqui vai ter que ser igual a 1,848 pessoas essa é a minha amostra necessária ou tamanho da minha amostra necessária pra que a minha margem de erro fosse 2 pontos percentuais pra cima ou pra baixo beleza tudo bem até aqui professor dá pra fazer isso direto no Excel dá dá vou ensinar pra vocês como que a gente faz isso ah pessoal aqui tem um errinho de digitação tá no enunciado eu coloquei 2 pontos percentuais na resolução eu fiz com 3 pontos percentuais tá atentem-se a isso com 2 pontos percentuais a amostra é ainda maior pra 3 pontos percentuais de margem de erro a amostra é dos 822 pessoas pra 2 pontos percentuais a número da amostra sobe muito vai pra 1.848 tá claro agora dá pra fazer no Excel dá se você conhece o desvio padrão pessoal a gente consegue utilizar a fórmula int.confiança.norm intervalo de confiança normal no Excel em português ou confidence.norm no Excel em inglês certo isso é quando a gente conhece o desvio padrão da população quais são os inputs dessa fórmula a gente vai ter que imputar o alfa tudo bem o que é o alfa cuidado pra não confundir o alfa é a significância tá claro o alfa é 1 menos a confiança se você quer uma confiança de 95% a sua significância é de 5 tá não se esqueçam disso então se você colocar a sua significância do estudo o seu desvio padrão conhecido e o número de elementos que você tem você vai chegar aí na sua margem de erro certo isso quando o desvio padrão é conhecido poxa professor mas você falou que a maioria dos casos o desvio padrão é desconhecido eita mas o Excel faz também de uma maneira diferente não é com fórmula mas com a plataforma com a ferramenta com o suplemento de análise de dados vou ensinar vocês a fazer isso então vou pegar uma base aqui de dados do Excel deixa eu pegar aqui uma base de dados deixa eu ver aqui para mostrar para vocês como é que faz só um minutinho arquivos Excel deixa eu pegar aqui vou pegar uma base de dados de gastos de cartão de crédito de famílias tá uma base pequenininha então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês parar a apresentação compartilhar o Excel aqui todo mundo vem do Excel aí beleza então aqui eu tenho uma base de dados certo de gastos no cartão de determinadas famílias tudo bem eu quero fazer um intervalo de confiança para esses dados tá para tentar inferir alguma coisa da população a partir dos dados amostrais eu não sei o desvio padrão da população tudo bem ou a gente faz as contas aqui na raça ou a gente consegue utilizar a análise de dados do Excel o que a gente vai fazer aqui ó a gente vai vir em dados dados análise de dados e vai abrir uma janelinha para a gente tá certo professor estou desesperado não tem isso no meu Excel calma você tem que habilitar para habilitar análise de dados a gente vem aqui em arquivo opções opções vai vir em add-ins suplementos e você vai pedir para ele instalar aqui o pacote de análise de dados então clica aí em cima dele e vai dando ok vai dando vai clica em cima dele e vai dando ok aí e aí se você fizer isso ele vai inserir para você o pacotinho aí o suplemento de análise de dados então clica nele aí a gente vai procurar aqui na listinha estatística descritiva dá um ok ok ele vai abrir essa janela para a gente a gente vai ter que selecionar os nossos dados então clico aqui para selecionar fazer a seleção dos nossos dados selecionei aqui todos os dados que eu quero a minha série de dados professor você é maluco você escolheu o título não tem problema se você quiser você pode colocar o título da coluna também dá um enter aí pronto minha seleção está feita a minha seleção pessoal está organizada na coluna estou selecionando os dados organizados na coluna se estivesse na linha na horizontal você marcava a linha aqui eu não selecionei o título o rótulo da base de dados se eu selecionei se a primeira célula é o título eu coloco aqui labels títulos na primeira linha beleza aonde que você quer deixar o resultado você quer fazer o resultado ir para uma nova planilha você deixa esse item marcado se você quer colocar a saída de dados o output em algum lugar dessa planilha que a gente está mexendo você tica aqui e seleciona o lugar que você quer pronto eu quero colocar meus dados na C2 por exemplo certo então a saída de dados vai aparecer aqui vai aparecer uma tabelinha com os dados com a saída de dados pronto o que eu quero ver eu quero ver um sumário um resumo estatístico e aqui olha que interessante pessoal a gente tem que definir nosso nível de confiança o padrão do Excel é 95 como eu sou chato aqui porque eu quero a gosto do preguês eu vou colocar uma confiança de 99% só porque eu quero mexer quero fazer diferente certo então ok pronto olha só está aqui o sumário dos dados o que a gente tem aqui a gente tem a média mim média média dos dados isso aqui a gente vai usar a gente tem o desvio padrão amostral nosso S beleza e a gente tem também o nosso N nosso número da amostra N se você quiser fazer as contas na mão e automaticamente o Excel dá para a gente 1 a margem de erro aqui é a última linha desse desse negocinho é a margem de erro com nível de confiança que eu estabeleci aqui confidence level 99% com 99% de confiança essa é a margem de erro então se eu quero fazer o intervalo de confiança eu posso estabelecer o mínimo e o máximo qual que vai ser o mínimo vai ser a média menos a margem de erro o máximo o máximo vai ser igual a média mais a margem de erro então com 99% de confiança esse vai ser o meu intervalo de confiança tá claro beleza tudo bem e para facilitar ainda mais a vida de vocês eu fiz aqui no Excel também e deixei disponível para vocês um arquivinho Excel que ele já calcula direto chama intervalo de confiança ou estimação por intervalo de confiança deixa eu abrir ele aqui estimação por intervalo de confiança está lá na plataforma para vocês então abri ele aqui pronto tudo bem o que a gente vai fazer aqui todo mundo está vendo o Excel deixa eu compartilhar aqui todo mundo está vendo aí o Excel beleza é isso que eu distribuí para vocês então aqui na primeira seção de dados é onde a gente imputa dados para conseguir fazer intervalos de confiança com base em valores beleza e aqui na segunda seção são os inputs para a gente fazer o intervalo de confiança com proporções beleza tudo bem então aqui a gente consegue colocar a média amostral bem aqui a gente coloca o desvio padrão amostral aqui a gente coloca se a gente sabe ou não sabe o desvio padrão da população então se você sabe o desvio padrão você coloca sim S se você não sabe você coloca não é desconhecido não sei o desvio padrão da população e o tamanho da amostra pronto e aí automaticamente é calculado aí qual que é a margem de erro para um cenário de 90% de confiança 95% e 99% de confiança certo é calculada a margem de erro para cada cenário e o intervalo de confiança o mínimo e o máximo vai ser a média mais ou menos a margem de erro a mesma coisa é válida para proporção aqui a gente coloca a proporção que a gente quer lembra das mulheres 26% de mulheres acessando o site qual que é o tamanho da amostra 400 pronto você põe aí tudo que é amarelo é input pessoal o resto é fórmula então 26% de mulheres na proporção 400 tamanho da amostra ele vai dar aqui a margem de erro para 90% de confiança 95% e 99% de confiança e vai calcular o intervalo de confiança com base nesses dados o máximo e o mínimo está claro beleza professor deixa tudo zerado aí vamos fazer na raça isso daqui através de uma base de dados deixei zerado então vou colocar os inputs manualmente está certo eu vou importar aquela base de dados que eu estava trabalhando deixa eu colocar aqui copiar ela aqui só para vocês verem o que eu estou falando então aqui deixa eu ver se vocês estão vendo o Excel certinho então então olha só está aqui a minha base de dados o que eu vou fazer eu preciso saber a média dos valores que estão lá então vou fazer a fórmula de média no Excel média ou average em inglês média dos dados dessa base então vou fazer a média dos dados aí pronto 5900 é a média qual que é o desvio padrão amostral eu vou calcular também qual que é a fórmula do desvio padrão 10bpad.a amostral estou trabalhando com uma amostra ou em inglês stdev.s de sample abre parênteses aí seleciona os dados pronto selecionei os dados e vai calcular o desvio padrão dos dados show e como que eu sei o tamanho da minha amostra opa eu vou fazer uma fórmula de contagem aqui no Excel tá certo eu quero contar quantas quantas células ali tem valores preenchidos tá claro então a fórmula em inglês é conta tá a fórmula em português é conta ponto valores tá claro então igual count conta abre parênteses aí eu quero contar quantas células aqui que eu estou selecionando da minha base tem valores para saber o tamanho da minha amostra 85 show fechou olha só eu tenho a minha margem de erro com 99% eu tenho essa margem de erro será que bateu com que o Excel me voltou vamos dar uma olhada e tenho esse intervalo de confiança vamos ver se a margem de erro está igual que o Excel me trouxe no output tem que estar aqui ó igualzinho tá beleza então ou você usa as ferramentas que o Excel já te provê ou você usa a minha ferramenta ou você faz na raça tá claro mas eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo para conseguir analisar tá então na minha população com 99% de confiança eu posso falar que os gastos ali no cartão estão girando em torno de 5 mil até 6 mil 774 dólares aí mensais ou anuais não sei tá claro beleza alguma dúvida pessoal o que é intervalo de confiança como que a gente usa o que a gente faz o que a gente não faz tudo bem alguma questão podemos encerrar então boa noite a todos e até a próxima tchau tchau pessoal tchau 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 Obrigado.